Love Treta! Tchá, tchá, tchá! Uou! Que saudade de falar Love Treta e tchá, 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 e ouvir um ui dela. Essa mulher pela qual eu sou profundamente apaixonado. Lena está aqui no Love Treta Podcast. Hoje é o dia da gente conhecer a fundo uma pessoa que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la, tá? Porque vocês sabem que Love Treta agora está nesse formato podcast, sob nova direção, direção do Will. Will Fotógrafo, num estúdio muito legal aqui no Centrinho de São Paulo, muito bem localizado. Inclusive, se você quiser fazer gravações, venha pra cá, que o Will tem um estúdio muito top e tem uma equipe muito legal com ele. Temos o Johnny Boy também, que é o nosso produtor aqui. E Love Treta está agora sob nova direção, em nova casa, em novo formato. Love Treta Podcast para explorarmos os convidados. Porque antes, eu ficava muito chateado que as pessoas iam ao Love Treta, quando era na Snack, e participavam de vídeos que tinham que ser curtos. E quando você estava engatando o papo e estava ficando legal pra caramba, ficava lá a Raquel, que era diretora, vai, tá longo, tá longo, corta, corta, vai, vai, vai. E agora nós temos uma hora e meia pra falar com as pessoas. Entendeu? E nunca você falou tanto comigo como hoje você falará. Porque você é pioneira do Love Treta, né? A boa é que eu vou poder ficar uma hora e meia sentada nessa cadeira confortável e descansando. Porque quem é a Lena? Só pra explicar pra vocês. Quando eu comecei a fazer Love Treta, em 2015, na Snack, eu gravei o piloto em 2015, e comecei a veicular os primeiros em janeiro de 2016. No episódio inaugural de Love Treta, tinha a Lena. Quem pesquisar no YouTube vai ver a Lena comigo no Love Treta no primeiro episódio. A Lena entrava pra dar umas dicas, pra falar com os internautas, tirava umas dúvidas dos moleques sobre sexo, sobre trabalho, sobre afetividade, caramba. E depois, ela começou a aparecer em tudo que a gente fazia no Love Treta. E no último vídeo de Love Treta que a gente fez, em abril do ano passado, a Lena estava e se despediu da gente. E agora, nessa nova fase de Love Treta, podcast, é óbvio que ela tem que aparecer também. Mas a Lena é Helena Maria da Conceição. Presente. É o nome dela. A Lena tem dois filhos, a Pri e o Merinho, que são muito queridos. Eu não os conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecê-los. A Lena tem um namorado, espero que esteja ainda namorando. Tá devagar. Tá devagar. Foi casada, separou, e a Lena já trabalhou com tudo, se puder imaginar. Hoje, a Lena é uma pessoa que trabalha em casas, fazendo limpezas, comidas, arrumações gerais, e é disputada a tapa por todo mundo. Ela trabalha na casa da Raquel Real, que era do Love Treta. Ela trabalha na minha casa dois dias na semana. Trabalhava na casa da Dona Paula, mãe da Dri, minha ex-namorada. E trabalha com um monte de gente. E sempre tem gente pedindo pra você trabalhar de novo. Porque, ah, eu tô sabendo que você é ótima. E você não tem mais data pra ninguém, certo? Não. Mas como que foi a tua formação profissional? O que que você queria fazer da vida? O que que você se planejou pra fazer quando você era menina? E como é que hoje você se vê encaixada trabalhando nas casas das pessoas? Por que que isso aconteceu? O que que você queria? O que foi que rolou? A gente não queria. É que vai acontecendo. A gente não queria. Eu comecei a trabalhar... Eu tinha sete anos, eu comecei a trabalhar numa carvoaria, que tinha próximo da minha casa, no Matão, lá no Taboão da Serra. Sete anos de idade? Sim. E era um trabalho muito bom. Onde o trabalho numa carvoaria é bom, Lena? É bom, cara. Por quê? Eu só pegava lenha, eu não acendia fogo. Eu tinha o melhor trabalho da carvoaria. Eu só carregava lenha e enchia os fornos, que pareciam um iglu, assim, né? Eu só enfiava lenha lá nos fornos. Eu não precisava acender fogo, mexer com nada. E a gente ganhava, todos que trabalhavam como eu, o salário da gente era pago em leite. Leite de cabra. Três litros de leite de cabra por semana. Eu era uma molecona, uma bichona. Três litros de leite de cabra por semana. Minha mãe fazia queijo, fazia doce. A gente tinha leite todo dia. Aí, o que aconteceu? Isso era trabalho infantil, né? Era um trabalho proibido. E o Ministério Público foi lá, como era um trabalho proibido. Claro. Fechou a carvoaria. Justo. Junto com o fechamento da carvoaria, chegou a fome. É, porque daí você não tinha mais o leite. Ah. Sabe? Ah, porque criança tem que brincar. Tem que brincar, só que a gente ia brincar com fome. Aham. Então, a gente não escolhe as coisas. As coisas vão acontecendo, né? Aí, de lá, eu fui cuidar de uma... Tinha uma senhora, se não me engano, chamava Dona Zilda, que trabalhava fora, tinha uma criancinha. E eu fui trabalhar de brincar com a criança dela. E você era uma criança como a dona. Também. Como a filha dela. É, mas eu acho que a criancinha dela tinha uns 3, 4 anos. Eu, 8. Aham. E eu, o tempo que ela trabalhava fora, eu ficava cuidando da criança dela. Era com 12. Eu já fui trabalhar na casa de uma família. Aí, eu parei de estudar. E fui trabalhar na casa de uma família. Ah. Trabalhava pra dormir na casa dessa família. E eram muito bons, viu, Rafa? Você trabalhava não pelos salários. Você trabalhava pelo teto, pra ter onde passar a noite. Não, e eu tinha um salariozinho também. Você falou que trabalhava pra dormir? Eu achei... Não, eu dormia na casa da empregada. Ah, você trabalhava dormindo também. Trabalhava e ficava lá. E era uma família de gente muito boa. Aí, o senhor lá, ele era um... Ele só brincava também com as crianças, né? Era Clariane e Ricardo, o nome das crianças. E esse senhor, o senhor Osmundo, ele era professor da USP. Eu adoro, eu adoro. Os personagens passam pelo senhor, ele tem uns nomes, né? O senhor Osmundo. Ele foi transferido pra uma universidade nos Estados Unidos, pra trabalhar lá. Aí, ele foi, conversou com meu pai, com a minha mãe, eles queriam me levar. Mas, né, minha mãe queria que eu fosse, muito menos eu queria ir, né? Eu era criança, eu gostava dos meus irmãos, né? Aí, eles foram embora. E eu perdi aquele trabalho tão bom. Aí, eu fui trabalhar numa... Já tava com 14, e naquela época a gente podia trabalhar com 14. Eu fui trabalhar numa empresa de costura. Na fábrica de costura, trabalhei lá, tal. De lá passei pra outra, pra outra, pra outra. Aí, chegou uma crise, dessas crises que tem sempre, né? Ah. E eu fui trabalhar com a Dona Norma. Dona Norma. E ó... O que que é esses dias que eu fiz? Vazou. A Dona Norma, ela fugiu de casa? Ela fugiu do mundo, né? Ela morreu. Se ela não tiver... Eu não gosto de falar que ela morreu. A Dona Norma queria fugir. Se ela não tivesse... Eu não tinha nem te conhecido. Porque eu não deixaria ela por nada, nem por ninguém. Você não pode falar que ela morreu? Você é supersticiosa? Eu não gosto de falar que ela morreu. Ah, meu Deus. Porque eu vejo que... Você nunca fala que uma pessoa morreu. A pessoa sempre... Não gosto mesmo. O negócio de morrer é terrível, né? Ah, meu Deus. E a Dona Norma foi a primeira patroa que você acabou tendo? A patroa mesmo. Patros de limpeza, comida, passar a lavar. Ela foi a primeira. E deixa eu explicar uma coisa aqui. É a primeira vez que nós estamos aqui na história do Love Treta conversando com uma pessoa que é o Brasil. Porque o Brasil é isso. O Brasil é essa coisa de matar um leão por dia. O que você faz não é fácil. O que você faz não é fácil. Eu vejo pelo que você faz na minha casa. Eu vejo o que você faz nas casas das outras pessoas. Mas eu nunca tive que reclamar de nada. Eu sempre vejo você fazendo tudo com muito prazer. Você encontrou na profissão de doméstica um lugar que você tem muito prazer de fazer? Você é feliz fazendo isso? Sou feliz. Por quê? Porque nessas idas e vindas, eu encontrei na minha vida as pessoas certas. A Dona Norma. Depois, quando a Dona Norma... A minha mãe trabalhava numa empresa ao lado da casa da Dona Cecília. Sua tia Cecília. Aí eu já passei direto pra Dona Cecília. E lá eu conheci a Flávia, minha paixão. O Rodrigo, meu amor. A gente tem que gostar das pessoas. A Flávia e o Rodrigo são os filhos da Dona Cecília. Que contratou você por muitos anos pra trabalhar na casa dela, né? Comecei a trabalhar na Dona Cecília em 1998. E trabalhei na casa dela até o dia que eu fui pra sua casa. E continuei trabalhando pra ela, né? Que eu trabalhava mensalista pra ela. Aí quando eu comecei pra sua casa, eu fiquei indo pra ela por dia também, sabe? Sim, sim, sim. Durante um tempo por dia. Depois arrumei uma amiga minha que ficou com ela. E depois a minha amiga saiu e eu voltei. Tá. Estamos de novo. Interidas e vindas estar sempre com a Dona Cecília. Sempre. Agora, Lena, você é um caso de uma pessoa que trabalha com muito prazer. E acho que muito colabora o fato de que todo mundo sempre tratou você muito bem. A doméstica no Brasil é valorizada? Eu tenho muita sorte. Tenho você, tenho a Dona Cecília, tenho a Dona Neia. Sabe o que é aquele amorzinho? Olha como é que é a minha semana. A minha sexta-feira é assim. Ai, Rafa, fui ali. Nossa, meu. Me desce o rasco lá no... Quando eu olho, eu tenho... Você me dá dinheiro pra ir lá comer mais dez. É quase impossível eu não engordar. Aí, no domingo, eu tô almoçando, chega uma foto de uma feijoada que a Dona Neia comprou pra mim comer na segunda. Sabe? As pessoas comem pensando em mim. Mas elas amam você, né? Você tem uma característica... É o amor que eu tenho por elas, que eu acho que, sabe? É assim, é assim. É uma troca. Eu gosto muito. Eu gosto muito. É outra coisa que eu não gosto. Tem muita coisa que eu não gosto. De gente que vai no âncio falando mal do patrão e continua no trabalho. Gente que vai no âncio falando mal do marido e continua dormindo com ele. Sabe? Gente que fala mal da vizinha, mas vai na casa dela comigo. Você tem que fazer o que você gosta, né? Você não gosta, não tem pra você ficar. Por que você vai ficar comigo se você não gosta de mim? Claro. Não existe nenhum motivo, né? A gente só tem que ficar junto porque a gente se quer mesmo, né? Mas entra aí um negócio maluco de ciclo de amor, né? Porque como você vai trabalhar com muito prazer e faz todas as coisas com muito carinho e é muito feliz fazendo, naturalmente as pessoas se afeiçoam muito a você porque elas tiram você de um lugar de obrigação e colocam você como registro da vida delas, né? Elas tiram e eu cá saio. Eu saio daquele lugar de obrigação. Nunca eu vou por obrigação. Nunca. Eu tenho 63 anos de vida e do que eu comecei a trabalhar pra cá, que faz muitos anos, não me lembro de nunca ter falado assim, ó, hoje eu faltei porque eu tava com isso, tava com aquilo. Eu não tô com nada, eu vou trabalhar e pronto. Eu não tô com nada. Eu vou trabalhar e acabou. Né? Eu vou trabalhar e tá sempre tudo bem. Tudo bem. Eu acho que a gente tem problema quando a gente fica arrumando o problema, né? Mas você percebe nas suas colegas que também trabalham em outras casas uma diferença, assim? Porque o que se sabe aí fora é que o trabalho da empregada doméstica ainda não é devidamente reconhecido no Brasil. As conquistas que vocês têm hoje são muito recentes, né? Tem conquistas das categorias das empregadas domésticas que são absolutamente recentes na história do Brasil. Então, imagino que você deva ter feedback de colega sua que trabalha como doméstica e detesta, né? É, mas é... É que também... Né? Vai dos dois lados, né? Os patrões são legais, de um modo geral? Eles valorizam as domésticas? Do que você sabe entre as suas colegas e você? O patrão ou a patroa, ele no Brasil tem humanidade? Ele respeita? Paga direito? É bom agir? Não, paga direito, sabe? Paga direito. São raros os casos. Agora, tem os dois lados, né? Eu tenho amiga particular, amiga, colega conhecida, particular minha, que põe detergente no olho e vai no hospital pra pegar cinco dias de atestado. Não. Pô, a patroa tá lá com criança pequena às vezes, né? Com horário pra trabalhar, tem também coisas pra fazer, né? Então, é... É, é, sabe? Não adianta você querer ter sem você dar nada em troca. Claro. Claro que se você vai o ano... Você não tem obrigações trabalhistas comigo. Trabalho na sua casa como diarista. Uhum. Você não tem nenhuma obrigação. Eu sei disso. E você também sabe. A gente não é bobo, né? Você não tem nenhum... Eu não tenho nenhum vínculo empregatício com você porque eu vou só duas vezes por semana. Não configura esse vínculo. Mas em todos esses anos que eu tô com você, nunca teve um ano que você não me desse décimo terceiro. Por que que você me dá? Só você que sabe responder. Porque eu te amo. Não. Não, é que eu amo é um... Não é só porque eu amo, eu acho que é o certo. Eu acho que é o certo. Se eu faltasse oito dias por mês na sua casa, oito dias por mês, tivesse dor de cabeça a cada quinze dias, uma dor de cabeça que me deixasse três dias em casa, uma diarreia que me deixasse mais dois. Meu, como que você ia me dar décimo terceiro? Você ia se preocupar com isso? Ah, eu amo. Ah, não. Essa mulher aí, meu. Essa mulher tá... Sabe? É uma troca. Que coisa louca. É uma troca. Tenho certeza que é uma troca. Eu nunca encontrei ninguém ruim. Como que tem gente ruim se eu nunca encontrei ninguém? Eu nunca encontrei ninguém ruim na minha vida. Mas eu quero entender uma coisa que eu vejo em você há muitos anos. Eu conheço você muito bem e, ao mesmo tempo, eu não conheço você. É, ninguém conhece ninguém. É muito louco você estar aqui, dando uma entrevista séria pra mim, né? Que a gente sempre tá zoando lá no 930. Tá sempre brincando, cantando, né? E lá em casa, a gente tá cada um no seu universo, né? Você tá lá fazendo as coisas, eu tô pagando conta, eu tô também me ferrando. Às vezes, eu tô ensaiando um negócio. Esse papo mais estrutural a gente nunca teve. Tem alguma coisa em você que eu não consigo entender? Porque você parece muito abençoada. Eu nunca vi você mal. Eu nunca vi você sofrer. Exceto quando a sua irmã tava muito mal e morreu. Que foi o único dia que você chegou na minha casa e você não cantou. A Lena, pra quem não sabe disso, ninguém sabe. Porque ninguém tem o privilégio de conviver com ela como eu convivo. Eu sei que a Lena chegou no meu apartamento porque a energia muda. Do mesmo modo que mudou a energia desse estúdio, quando eu soube que você chegou... Eu tava entrevistando o André Vasco antes de você chegar. E aí, alguma coisa aconteceu, não foi voz que eu ouvi, não foi nada. A energia mudou. Uma energia mudou, eu falei, a Lena chegou. Eu sinto que você chegou nos ambientes porque as energias mudam. No que você chega na minha casa, começa uma cantoria. E você vem cantando no ônibus. E eu já te abri a porta da minha casa dizendo assim... Lena, dei uma festa ontem, entupiram o vaso. Tá uma podridão isso aqui, perdão. E você, deixa comigo. Você é muito feliz. E você começou trabalhando numa cavoaria com sete anos de idade. Porque precisava do leite de cabra. Você não teve praticamente infância. Nossa. Essas coisas não batem. Uma pessoa que começou trabalhando muito cedo e que passou necessidade, não necessariamente deveria ser feliz. E você é feliz o tempo inteiro. E isso não é fake. Você já é feliz num ônibus a caminho do trabalho. O que explica você ser tão feliz com uma vida tão dura que você já teve? Gosto muito da vida. Acho lindo esse planeta. Adoro a minha raça. Eu sou louca pela minha turma. Nossa. Sou capaz de virar um bicho por causa de um patrão, de uma patroa. Eu viro um bicho. Eu defendo a unha dentro. Se precisar, eu subo nos pregos mesmo. Vamos lá. É. E eu... Rafa, que vantagem a gente levaria, né? Aham. De andar triste. Olha a tristeza que eu passei quando a Vera... Quando a Vera... A Vera é sua irmã. E a Vera, irmã da Lena, ela teve um câncer. E a Lena e a Vera eram melhores amigas. A Lena tem outras irmãs, mas elas eram amicicíssimas, né? E foi a única vez que eu, de fato, vi você triste. Mas é muito triste mesmo, né? Você lembra como foi? Você foi trabalhar na minha casa e fez-se um silêncio e eu falei... Eu saí do meu quarto e eu falei... Helena, hoje você não tá cantando. O que aconteceu? Você fez aniversário no dia 25. Uhum. E ela faleceu no dia 28. Madrugada do dia 28. De outubro, é. Então, tava aquele clima de festa bom na sua casa, sabe? Meus amigos, né? Que foram, mudou todos os móveis do lugar, né? Uhum. Então, pra mim, aquilo ali é uma festa sem fim. Mas eu passei de manhã no dia 26. Nas clínicas e... E quando eu vi ela lá, já... Uhum. Já senti que tava difícil, né? Aí eu chamei o Severino, a gente trocou as coisas do lugar, mas sem um pio. Sabe? O negócio... Eu não tinha mais vontade de... É o zelador lá do prédio. Não tinha vontade de cantar, nem de falar, nem nada. Já tava ali, já trancou, né? Uhum. Depois passou, né? Porque não teve jeito, ela foi embora, mas eu sentia. Tipo, dois dias antes, já trancou tudo. E eu fechei os olhos no ônibus pra não falar com ninguém. Pus fone de ouvido, acabei dormindo, acordei só com o fone, alguém levou o celular. Mas... Porque eu não tava dormindo direito de noite, preocupada com a minha irmã. Pera aí, pera aí. E além de você estar com a sua irmã, já em estado terminal, numa UTI, a caminho do trabalho, você ainda teve o celular furtado no ônibus. É, porque foi uma época que a gente não dormia bem, porque ela tava doente, né? Então a gente não descansava bem. Aí eu entrei no ônibus e pra não falar com ninguém, pra não ter que estar falando ah, minha irmã tá ruim e tal, eu fechei os olhos e peguei no sono. E tava com o fone de ouvido quando eu acordei. Tava só o fone pendurado, o celular. E você riu, Helena. E você riu. Alguém que tava sentado do meu lado, era um celular que eu tinha um amor nele, que é um celular bom que você me deu. Você que tinha me dado, lembra? Sim, lembro. Você me deu o celular e eu tava, nossa, tava tão feliz com o celular, porque o celular tinha rádio, sabe? Rádio tinha TV, tinha tudo. Era uma porcaria do celular, porque o celular bom tem internet, eu te dei um celular que tinha só rádio. Tudo bem, faz, tem uns 10 anos já. Ah, tem, tem tempos. Aí tem oito, quase nove anos. Ai... Eu tava tão empolgada com o celular, que eu assistia TV, o celular. Mas olha o que você fez agora, talvez você nem perceba isso, talvez você nem perceba o que você acabou de fazer. Você é capaz de contar que tava indo trabalhar na casa de um patrão, com a sua irmã numa UTI, em estado já terminal, e o seu celular foi roubado? E você ri disso. Mas... E você ri. Você vê, que coisa, a pessoa dormir, ia ficar com o fone de ouvido pendurado, o cara tirou o celular do fone, levou o fone embora e ia dormir no meio. É demais, né? Mas essa história é trágica, é trágica você ter que ir trabalhar com uma irmã hospitalizada já falecendo e ainda por cima, no ônibus, no longo trajeto da sua casa até a casa do patrão, você tem um celular furtado. E você não conta isso como uma tragédia. É isso que eu quero saber. Qual é o segredo pra ter esse olhar otimista da vida? Porque não existe tragédia nisso. Não tem tragédia nisso. Quando eu comecei a trabalhar na minha patroa mais recente. Tem dois anos só que eu trabalho com ela. Eu fui roubada duas vezes na mesma semana. Duas vezes dentro do ônibus na mesma semana. Esse cara tem uma tara em você, seja lá quem for esse ladrão e ele te marcou. É em mim e no restante da humanidade ali, né? Porque depois disso, depois da segunda vez, aí eu fiquei atarada do celular. Quero ver ele tomar o meu. O que você faz? Guarda aqui atrás. Eu fico parecendo a corcunda. Eu faço um bolinho com o que me interessa. Boto dentro de uma carteirinha assim. Ali tem. Espero que eles não assistam isso. Os ladrões me adoram. Ali tem o que me interessa, né? Que é documento, celular, tal, meu dinheirinho. E eu ponho dentro dessa carteira e ponho aqui por trás, assim. Por baixo da alça do sutiã. Aí fica parecendo que eu sou uma pessoa meio corcundazinha, assim. Eu ando meio assim, sabe? E você até facilita essa interpretação dando uma andada mancando, assim. Sim, sim. Pra o cara não pensar que eu tô fingindo. Porque se ele pegar alguma coisa dentro da minha bolsa, ele vai levar a minha marmita. Você jura por Deus que você, quando vai trabalhar, sai andando meio mancando, meio corcunda, só pra fingir que é uma doença mesmo e não percebendo que você escondeu o seu celular na alça do seu sutiã? Que eu tô com as coisas aqui atrás. Aí ninguém tá te roubando mais. Nunca mais. Mas também que... Aí não é roubo, aí é assédio, né? Não, mas... O cara que já vem tentando abrir o teu sutiã... Agora, assim, como a gente acostumou a guardar o celular na cintura, mulherada, aí o cara chega e olha na bolsa, não tem celular, moço, já foi roubado, abre o zíper. Aí ele dá uma geral. Levanta a blusa. Porque ele dá uma geral. Eles são assim, hein? Você não tem pra onde escapar. E é tão incrível ouvir você contar essas coisas com essa naturalidade e fazendo graça disso tudo. É, meu irmão é que dá risada, porque eu chego em casa parecendo uma corcunda, sabe? Parecendo uma pessoa que tem um problema nas costas, assim, aquele tombofo, assim, nas costas. E eu vejo meia torta, porque os motoqueiros, eles vêm, né? Você devia ser manco. Sem... E você faz de todas essas coisas, coisas leves e que ficam engraçadas de se contar, mas elas são pesadas. Eu insisto nisso. Eu quero realmente entender por que que, pra você, todas as coisas são mais leves e divertidas e pra outras pessoas que não vivem metade da tua vida, que não tiveram um décimo do seu sofrimento ou da sua história, a vida é um parto. Por quê? Exatamente porque elas não sabem o que é peso. Então, não tem a medida, né? Não tem a medida. Quem sabe o que é peso, sabe que essas coisinhas são passageiras, coisa leve. Quem sabe o peso, o valor que tem? É, mas quem não sabe? Qualquer coisinha... Eu falo, nossa, faz uma tempestade num copo d'água. Isso não é nada, né? Isso é... Tudo se resolve. Você acha que é o fato de você já ter passado por poucas e boas... Uhum. Que faz com que você tenha... ...apenas o caminho de dar risada das coisas e ser feliz. E pensar com o celular, que eu posso ter ou não ter, não sobrevivo dele, né? O estressante é você ver a vida de quem você ama se esvaindo, assim, sem poder fazer nada, né? Claro. E isso é pesado. Isso é pesado. O que dá pra gente resolver aqui, a gente vai me resolvendo. Não dá pra resolver, a gente resolve amanhã. Você acha que as pessoas se identificam com esse teu jeito de ser ou você é uma exceção no nosso Brasil de hoje? Não, tem muita gente levinha, tem bastante gente levinha, gente que tá tranquila. Mas, por outro lado, essa leveza de muitos brasileiros não pode ser responsável pela gente se acomodar diante de coisas horríveis, como a corrupção, como o mau nível dos nossos políticos. Nossa, me fala. Você não acha que, às vezes, esse jeito do brasileiro de dar risada de tudo, vamos fazer um churras, ah, vem aqui pra não chorar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, isso não ajuda a colaborar que a gente fique sempre nessa zona de conforto? Ajuda sim. Não tô dizendo que você é uma pessoa acomodada, pelo amor de Deus, eu tô falando sobre o Brasil de um modo geral. É, mas a gente se acomoda. Você vai, olha, você vai, entra a eleição, sai a eleição, o Brasil não tá igual, tá muito pior. Não é que o Brasil tá igual, não muda. Muda pra pior, pra pior, pra pior, pra pior, pra pior. Poxa, né? Então, não tem isso de que deixa a vida me levar, é que você sabe que não, sabe? A gente tá numa situação aí que ninguém sabe o que fazer, né? Junto com tudo isso, ainda vem uma pandemia. Não sei nem como é que vai tá amanhã. Eu vou dar risada hoje, comer tudo que tem ali naquela mesa. Ai, Lila. Daqui eu vou direto pro Tio Vado. Quem é o Tio Vado mesmo? É o homem do churrasco. Vamos falar dos seus prazeres. A Lena, a Lena tem, é muito, muito querido isso na Lena. A Lena tem um grande amor por comidas. Carnes. Carnes, é a maior carnívora. Luísa Mel, se você conhecer a Lena, você vai ficar muito chateada com ela. A Lena tá nem aí, ela come carne mesmo, gosta da carne. Eu gosto de carne. Gosta da, bom, enfim, tem os convívios sociais da Lena, assim. Você não é muito de família, grudar nos filhos, você dá liberdade pros seus filhos fazendo o que eles querem, né? Cada um faz o que quer, mesmo porque eles são tudo adultos, né? Teu prazer não é bebida alcoólica, não é pessoa grudada em filho, não é pessoa grudada em namorado. Tem um namorado que ela tá meio desapegada também, né? Não foi marido, o marido separou, na sacanagem, inclusive, né? Na crocodilagem separou e você também mandou um foda-se. Teu prazer é dançar e comer carne. Eu gosto de dançar, eu gosto muito de dançar foda, terceiridade, adoro. E carne, né? E carne. Com churrasco. Mas pra gente justificar quais são os seus prazeres hoje, eu queria lembrar um pouco mais da sua história. Fala um pouco sobre seus filhos que você tem, Apri e Merim. Como é que foi? E que são fruto do casamento que você teve, o único casamento mesmo que você teve. Como é que foi? É, Apri e Merim. Falando, assim, do Merim. Merim, tipo, é presente mesmo de Deus. Merim é um Rafa, na vida de uma mãe, assim, né? Merim é tudo de bom. Apri também. O Merim é policial hoje, né? Hoje é policial, policial civil. Que legal. É, eles são duas crianças maravilhosas, né? A gente passou uns perrengues pesados, né? Mas eu nunca deixei que eles sentissem que a vida é complicada. Ou que a vida é difícil. Lá em casa nunca teve isso, de vida difícil. Mesmo quando estava complicada e difícil? Mesmo quando a gente, às vezes, não tinha o que comer. E você fazia como pra eles não perceberem essa dificuldade? Comprava cem e falava pra mim, mamãe tá fazendo filé mignon pra você aqui. A mãe comprou um filé mignon, aí eu vou fazer um medalhão. E aquilo ali, eu dava um jeito de transformar aquela comida, assim, porque ficava tão bonito, fica até hoje, né? Um negócio tão bonito, tão chique, assim. Que hoje em dia, se você falar pra Priscila assim, a gente vai comer, mas eu comprei um músculo, ah, obrigado. Ela acha que ela só come carne de primeira. Mesmo quando não era uma carne de primeira, você dizia que era. Tipo, notas na escola. Eu não tinha como, né? Duas crianças, eu trabalhava muito mesmo. Agora eu sou uma preguiçosa, eu trabalhava demais. Pagar aluguel, pagar pra olhar duas crianças. Eu pagava reforço escolar pros meus filhos. Aí eu fazia assim, olha filho, como é que tá essa nota aqui? Ah, eu tô lutando. Olha, eu quero essa nota até o final da semana, no mínimo 9,8. Aí a gente vai passar o final de semana na praia. Opa! Aí na prova ele tirava, tirava os 10, naquele tempo era 10, né? 10, tirava 10, era a mais. 10 com louvor. Aí eu falava, faz a trouxinha aqui na Zama, ó, praia. Aí eu fazia uns lanches, punha assim de pampum, colocava no papel alumínio e pegava o busão. Muitas vezes eu conversei com o motorista. Motor, dá pra dar uma carona até. E ia pra represa, Guarapiranca. Passávamos o dia na represa. Eu ia até, tinha uma marina, acho que deve ter ainda, e ela na marina conversava com os bombeiros, né? Meu filho tá fazendo aniversário. Teve um dia que um bombeiro falou pra mim assim, menina, esse seu filho faz aniversário? Seu filho faz aniversário toda semana, hein? Eu falei, meu filho tá fazendo aniversário, eu prometi pra ele que eu ia levar ele, tentar conseguir com vocês uma volta de jet ski. Dali 10 minutos ele tava... Mas peraí, lembrando que a represa de Guarapiranga não é uma praia, só que você dizia pro seu filho que levá-lo à praia e fazia tudo parecer ser uma praia. Era uma praia, era uma praia. Tem uma ilha lá que era cheio de um zinho de maloqueiro lá. Aí os bombeiros atravessavam ele lá pra ilha, sabe? Ele ia lá com esses caras lá, pegava banana. Na segunda-feira ele chegava na escola e falava... Ah, passo meu fim de semana, eu passo na praia. Que lindo. Eu vou pra praia, eu passo na praia. Ele tinha foto dele na ilha. Isso aqui é uma ilha, que a minha mãe me levou numa ilha. A minha mãe ligou um jet ski. Caraca, isso é uma aula, isso é uma aula. Assim criou. Isso é uma aula de vida. Porque é você viver os problemas, mas não superdimensionar esses problemas, né? E você foi poupando os seus filhos dos grandes problemas, criando uma realidade paralela dentro do que você tinha. Claro. Aos 12 anos eu fiz uma excursão pra praia. Ah. Aluguei um ônibus, né? Primeiro vendi as passagens lá na comunidade da Ternapé. Vendeu facinho. Aí o Marinho conheceu a praia. Meu, ele ficou uns três dias irritado comigo. Você passou a minha vida inteira me enganando, eu falando pras pessoas que eu tava na praia? Isso não... Aquilo ali não era praia, aquilo ali não era uma lagoa. Ah. Aquilo ali era a represa de Guarapiranga. E aí ele soube a verdade. Mas hoje ele conta com o maior orgulho, sabe? Fala, minha mãe fazia eu pensar que eu tava numa praia e eu tava numa lagoinha ali, sabe? E ela fazia eu pensar que eu tava numa praia. Então ele se esforçava ao máximo pra ter as melhores notas. Uhum. E aprendeu a fazer isso. Ele aprendeu a fazer isso. Tanto que sem cursinho, sem auxílio nenhum, estudando sozinho, ele conseguiu fazer a prova e ganhar 100% de bolsa na PUC, se formou economista, 100% bolsista. E todos os concursos que ele fez, ele passou em todos. Nunca teve problema, porque ele aprendeu a estudar. Mas não na porrada, ele aprendeu a estudar... Como é que ele fala? Aí ele fala uma palavra. Na coação. Na coação. Eu fui coagido. Eu dizia uma coisa, eu simulava uma coisa que não era, mas eu não tinha outra solução. Porque eu ia obrigar um menino que não tinha pai nem mãe, porque eu tinha que trabalhar o dia todo, a estudar e ter boas notas e não ir pra rua, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Tinha que ser... Essa história é linda. Sabe o que essa história me lembra? Você assistiu um filme chamado A Vida é Bela? A Vida é Bela do Roberto Benigno. É um italiano que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, inclusive. A história é de um pai que vai pro campo de concentração na Segunda Guerra Mundial com um filho pequenininho. Ele vai, ele, a mulher e o filho. Eles são separados. Fica ele e a criancinha numa ala do campo de concentração. A mãe tá na ala feminina. Eles estão, sei lá, em Auschwitz. E o tempo inteiro ele convence essa criança de que aquilo não é um campo de concentração e não é uma guerra. Ele fica convencendo, estamos num jogo muito divertido, um jogo, os nossos inimigos, então agora você vai ficar em silêncio, agora você vai se esconder aqui. E ele passa o filme inteiro fazendo essa criança ressignificar o campo de concentração. E o final, eu não vou dizer como o filme termina, mas é um filme de você chorar copiosamente no final, porque é a mensagem mais linda. É você mostrar uma realidade paralela onde talvez não houvesse esperança, né? Exatamente. E criar, e fazer um esforço, uma força-tarefa que você fez. E você fazia uma produção, você criava tudo, conversava com as pessoas, negociava o jet ski do bombeiro. E a gente tá assim até hoje. Quantas mil vezes eu já te falei do ano passado pra cá, Rafa, nós não vamos pegar a Covid. Nós não vamos... Eu tô vendo a Covid, tem gente caindo aqui, gente caindo ali. Tô vendo a Covid, rodeando a gente. Não tá distante, não tá em outra cidade, tá junto da gente. Mas o que eu tenho pra dizer pra ela, eu não vou pegar. Quem sabe ela se convence. E não te ataque, né? E não me pegue. Mas você toma todos os cuidados possíveis, não é só uma compreensão cega, assim, né? Todos os cuidados, todos, todos, todos. Mas eu falo isso por quê? Porque eu tenho visto gente que pode tomar muito mais cuidado que eu. Não pega ônibus, não enfrenta fila, sabe? Às vezes você tá no ônibus sentado, uma pessoa e fica aqui de pé, porque não tem mais lugar de sentar, e você sentou naquele banco sozinho. Você senta no banco sozinho. Uma pessoa vem aqui, ele fica de pé, acima de você, tossindo. Tossindo, espirrando. E eu fico ali, eu não pego isso. Eu não vou pegar. É o que eu tenho pra dizer. Por que que se eu for ficar assim? Ah, eu não vou lá porque eu vou pegar. Eu não vou fazer mais nada. O que que a gente vai fazer, né? E eu conheço gente que, tipo assim, não tirou o pé de casa, não pegou o ônibus. Ô, meu filho, pegou o covid. Ele vai aonde? Não sai de casa, não foi pra aglomeração, nada. Não anda de ônibus, não vai, não pega fila. Não vai à praia porque tá traumatizado, achava que a praia era uma coisa, era represa. Agora, quando ele quer ir pra praia, graças a Deus, ele pega a moto dele e vai, mas ele não fica nem sabendo. Que lindo isso. Ele vai pra praia mesmo, né? Você tem uma positividade muito acima da média, né? Acho que das pessoas que eu conheço e convivo intimamente, você é, sem dúvida, hoje, a pessoa mais positiva que eu conheço. Você acha que a positividade ajuda a aumentar a sua imunidade? Não tenha dúvida. Porque você falou dessas coisas da covid, é importante dizer, a Lena toma, sim, todos os cuidados. Ela já tomou vacina, inclusive. E tomou muito cuidado. Ela é a pessoa mais zelosa, mais cuidadosa, mais desconfiada que eu conheço. Mas essa convicção de que você não vai pegar coronavírus, também é fruto da sua positividade. E a positividade é uma coisa que você tem, que ninguém tem. Eu não falo pra você, mas eu tô falando sempre pra mim, sabe? Assim, meu, antigamente eu falava assim, como que eu vou morrer, meu Deus do céu? Eu não posso morrer. Quando começava com um negócio de dengue, essas outras doenças. Posso morrer? Tenho criança pequena, como é que eu vou morrer? Quem vai cuidar dos meus filhos, né? Hoje em dia eu não posso mais falar isso pra Deus. Tenho nenhum problema. Pensa na pessoa que não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho minha casa. Minha casa, eu tenho. Meus filhos são criados, têm profissão, estão cuidando da vidinha deles. Sua mãe tá bem, tá viva, velhinha, mais pertinho da sua casa. É, tudo bem. Minha mãe dá de 10 a 0 em mim. Mano. Então, hoje em dia eu não posso falar isso pra Deus, né? Eu tenho que ficar ajeitando pra ir passando batido, né? Por que a gente vê tanta gente reclamando tanto da vida com problemas tão inferiores aos que você já teve? Porque você sai do Taboão da Serra todos os dias pra trabalhar e as casas que você atende são na Zona Oeste. É longe. Aí você pega, às vezes, três ônibus, uma hora e meia pra se deslocar e você nunca reclama. Você tá sempre feliz, tá sempre cantando. E tem gente com uma vida super boa, que tem casa na praia, que tem um caralho da quatro e tá sempre chorando as pitangas. Por que que isso acontece? Por que o tipo de gente que nunca conheceu o lado ruim? Só conhece o lado bom, então... Mas por ter conhecido o lado ruim, você não poderia ter ficado traumatizada, por exemplo? Sim ou não, né? Sim ou não. E você escolheu? Foi uma decisão lógica. Foi uma decisão lógica, claro. Mesmo porque eu vi que não, sabe? Não adianta nada. Você tem que, né? Tem que... Não dá o que fazer. Você vai ou você vai. Não tem o que fazer, né? Eu conheço e conheci pessoas assim que, com criança pequena, começou a deixar a criança pra ir se divertir, bebê bastante, né? Eu sempre tive muito medo de bebida. Porque tem um exemplo horrível em casa, de minha irmã quando bebe, fica louca. Você vai contar isso mesmo? Tenho medo de bebida. Nossa! Explica por quê, Dália. Conta da Saturimã. É gente morta e bebida. Eu tenho pavor de bebida, mas nem pra experimentar eu não gosto. Nossa, defunto cachaceiro, então, é... Corre de mim. Mano, morto e bebendo? Caraca. Gente que morreu, eu morro de medo. Só tem um morto no mundo que eu não tenho medo. É minha irmã. Dela não tem medo nenhum. Tem Jesus Cristo também, se você quiser botar Jesus. Ele depois ressuscitou, mas vale... É, tá vivo, né? É. É um bom argumento. Tá vivo. É verdade. Agora, falou que tá morto, eu não gosto de ir, não gosto de ver, não gosto nem que me conta. Você não vai em velório, por exemplo? Eu até vou, se for uma coisa assim muito... Mas não vai ver o corpo. Mas se ficar lá, não, não. Eu fico o resto da vida lembrando daquele... Daquela imagem, né? Morto eu tenho problema. Viva em frente, qualquer coisa. Tá. Qualquer coisa a gente vai lá e conversa. Mas morto é complicado. E bebida. E bebida. A gente tá falando sobre bebida e sua irmã. Qual que é a coisa da sua irmã com a bebida? Quando ela bebe... Agora, no dia das mães mesmo... Isso foi no dia das mães. Minha mãe fez um almocinho lá, só pras filhas. E eu falei pro filho dela, olha lá, olha o copo, tira o copo, tira o copo. Porque quando ela bebe, ela sai na rua correndo atrás de homem, cara. Ela corre até... Não, vira uma bagunça, vira uma confusão. Que idade ela tá, Lena? Ela é mais nova que eu. Ela deve estar com 53 anos. É uma mulher que já tá, certamente já tá na manopausa. Sem nenhum problema, viu? Mas segue com esse fogo. Corre do mesmo jeito. Corre. Mas é modo de dizê-la? Ela bebe e corre atrás de homem, dá uma chavecada, manda uma mensagem. Ou ela realmente corre na rua, vai atrás. Não, tá lá. Ô, ô, você! Ei, peraí! E começa a correr. E às vezes a pessoa toma um susto e corre. Isso sempre aconteceu? Sempre aconteceu, desde que ela era adolescente. E se ela pega o cara? E se ela garra no homem? Se garra e faz o quê? Uma vez ela pegou o cara e tentou empurrar ele debaixo de um caminhão. Tava parado lá. O que ela ia fazer com ele lá embaixo, não sei. Mas, sinceramente, deu o que fazer. Pra arrancar ela do cara, meu. E a bicha pega uma força. Tipo assim, eu acho que é algum sobrenatural que pega ela. Ou é alguma vontade que ela já tem. Mesmo, né? E quando bebe, desabrocha. E não importa o homem. Ela não faz gênero. Não faz eleição nenhuma. Alto, magro, gordo, branco, negro. É o que passar. É o que passar. E aí, quando vocês estão juntas e começam... E é pra percentuosa. Só corre atrás de homem. Atrás de mulher não corre, não. Aí vocês ficam de olho nela. Tem churrasco, tem festa, tem bebida no copo delas. Ela já fica de olho. E ela, meu, se tiver um vinhozinho, ela vai lá. Tem todo tipo de refrigerante, suco. Ela vai lá onde tem o óleo. E eu fico no filho dela. Bom, e se ela tem um filho, ela deve ter um marido ou já foi casada? Já foi casada. Ela tem dois filhos. O filho dela tem 40 anos. Mano do céu. Coisa louca. Mas essa é uma história que é até engraçada. Quando você fala... Porque o alcoolismo, que é uma coisa gravíssima, né? Quando as pessoas falam, eu tenho medo de bebida, aí vem um relato super triste de um familiar, um pai, alguém que perdeu tudo por causa do álcool, etc. E no seu caso, essa história chega a ser leve. É leve porque é contada por você, que é uma pessoa leve, ou de fato, essa história era a calminha? É porque é um gole. Não é que ela bebe uma garra... Não. Ela colocou a bebida na boca, dentro de cinco minutos, começa... Primeiro, ela pega um copo com qualquer tipo de bebida, que eu não conheço muito bem bebida, mas ela começa a beber. Ela não volta a encher o copo. Ela já dá problema ali. No golinho? É. Ali, ela já começa a transformar, sabe? É o espinafre do Popeye. É isso, eu adoro. Se ela estiver quietinha, ela já começa a remexer o corpinho, para lá para cá. A minha mãe tem uma área, assim, que é... Ela já começa a ir lá para a grade, olhar lá embaixo, sabe? Queria caçar alguma coisa lá embaixo. Perder o quê aí, Veroni? E ela chama mesmo. Você! Quando ela, se ela ver alguém passar, ela não pula, não. Eu sempre falo, louca você não é, não, né? Ela não pula da grade. Ela desce a escadinha, quatro, cinco degraus por vez. E vai atrás da... Vai gritando, né? Vai gritando, assusta as pessoas. Mas é claro que assusta. Que história maravilhosa. Que história maravilhosa. Conta um pouco da Pri, que a gente falou do Merinho, e se não falar da Pri, aí o bicho vai pegar, né? A Pri é a consumidora número um dos doces, que eu mando para ela, né? E a Pri é um amor de pessoa, apavorada com a pandemia, né? Ela ficou realmente muito CDF, não saiu de casa nem para tomar sol. Ela está em casa ainda. Está trancada, trancafiada dentro de casa. E a Pri... Agora ela está namorando um rapaz, que por um acaso se chama Rafael. E ele... Ela é da igreja, Pri, né? Da igreja católica. E ele é o cantor da igreja. É? É. Então ele está montando um estúdio, um estúdiozinho. Ele alugou lá um cantinho, está montando um estúdiozinho. Não sei onde é, não conheço. Ela não está bom também, mas eu não conheço onde é a casa dele, onde é a área da casa dele. Isso aqui não está bom também. Mas já... Só essa semana aqui, por duas vezes, ela já foi lá. É. Ah, então eu fiquei tão feliz que ela arrumou esse namorado. A pessoa tem que ter alguém, né? Tem que ter alguém. A pessoa não pode ficar sozinha, né? Mô, pleno. Ó, ela já arrumou um incentivo para sair um pouquinho, né? Foi lá no estúdio, ajudar ele lá, né? Então, já fiquei muito feliz, porque a Pri estava muito dentro de casa, demais. Demais. Mas a Pri é SDF no trabalho, né? Essa daí é aplicada demais, né? O que ela está fazendo de trabalho mesmo? Ela é formada no quê? A Pri é formada... Ela é administração de empresa. Muito foda. Você vê, a Pri tem... A Pri tem... 39 anos. 38 anos, a Pri. Ela começou a trabalhar nessa empresa aos 18 anos. Nossa. Quantos anos a Pri tem? Ah, eu sou de humanas, esquece. 20 anos. Gente, tá. Era uma conta fácil. Daqui um pouquinho, ela aposenta. Na mesma empresa. A Pri é assim, muito certinha, sai. Eu queria que você contasse uma coisa da Pri, que é maravilhosa. Essa história é tensa. Você que tem medo de gente morta. O que foi aquela coisa da pessoa que ficava cutucando a Pri de noite? Graças a Deus, aquilo sumiu. Mas é assim, né? Eu sou um doce, desde que ninguém mexa com você. Tá. E a Pri tava com um negócio, tipo, medo de dormir. Hum. Um certo medo. Ela mora com você, né? Mora. E ela disse que... Nossa, mãe, toda madrugada eu acordo, ficava me dando uns arrepios. Ela já vinha me reclamando disso, né? Ah, Pri, faz uma oração. Eu sempre falava pra ela assim, come muito à noite, né? Come muito à noite, tem pesadelo. Mãe, isso não é pesadelo. Mãe, isso não é pesadelo. E eu comecei a prestar atenção. Quando foi uma noite, tô escutando. Eu falei, que peste é isso? Eu levantei e fui até o quarto dela. Ela não costuma fechar o quarto, a porta do quarto dela tá sempre aberta. Aí eu cheguei, o quarto tava escuro e ela deitada, eu gritei, Pri, Pri, tá acordada? Aí ela... Ai, mãe, graças a Deus, é ele. Eu digo, ele quem? Seu filho, desfio daquilo. Eu falei, aparece pra mim, misara. Ele quem? Quem era? Ele vai saber. Falei, aparece pra mim. Você é homem? Então aparece, então. Você tá aparecendo aqui pra minha filha, assustando a minha filha. Aparece pra mim que eu quero ver se você é homem mesmo. Mas você não tem medo de morto? Tem, mas é o que eu tô dizendo pra você. Eu tenho medo... Até que mexa com teus filhos. Até que mexa com alguém que me interessa muito. Agora, se ele aparece pra mim, com certeza eu caia dura. Esse é o melhor. Aparece aqui, você... Aparece. Mas eu encarei, né? Aí eu falei pra ela assim... É uma lição de moral, né? Eu falei pra ela... Você não pode ser assim. Levanta e enfrenta ele. Fala, ó, minha mãe tá aqui, ó. Vai lá. Vai mexer com a minha mãe. Você vai ver o que você vai arrumar. Agora eu vou dormir aqui na porta do seu quarto. Quero ver se esse... Falava os nomes, né? Vai aparecer aqui. Vamos ver se ele volta a aparecer aqui. Você acredita que de lá pra cá... Nunca mais a Priscila teve uma noite ruim? É mesmo? Eu tenho tido noites horrorosas. Você mandou ele pra minha casa. Eu disse que o cara, ó... Você mandou ele pra minha casa. Eu tenho dormido muito mal. Ou ela tomou um susto tão grande que a minha gritaria... Que ela voltou pro eixo. Ela voltou. Ou era mesmo alguma coisa que tava assustando ela e achou melhor deixar quieto. Ela falou... Ela vai fazer o quê? Vai me matar? Ela tá me ameaçando? Mas eu falei muita coisa. Eu gritei, abri a janela. Falei... Aparece! Cadê? O bonzão? É muito bom a pessoa confrontar. Cadê o bonzão? Você não é o foda? Você não é o fodão? Agora vem nós! Ai, Helena, que horror. Depois fui deitar três noites. Três noites sem dormir. Foi três dias carriados que eu cheguei na sua casa e falei assim... Rafa, tem um negócio muito sério pra te falar. O quê, Helena? Rafa. Cheguei atrasada. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu encontro a Helena em casa e aí ela fala... Tem uma coisa muito séria pra te falar. E eu fico preocupado. Eu acho que é uma coisa com os filhos. Sofrendo alguma coisa. Cheguei atrasada e falei... Se você não me fala, eu jamais saberei. Quando você chega... Foi umas três vezes, sabe? Eu com medo, né? Meu Deus, agora ele não vai aparecer pra ela. Ele vai aparecer pra mim. Como que vai aparecer? Como? Depois passou. Mas eu fiquei um tempo... Nossa, meu... Desespero. Porque desafiei, xinguei, briguei, gritei. E eu não tinha competência nenhuma pra enfrentar. Fosse quem fosse. Vivo ou morto, eu ia enfrentar como? Mas pelos filhos você encararia. É, a gente encara. Helena, fala do seu relacionamento. Como é que era ser casada? Você foi casada por quanto tempo? Pode falar dessas coisas? Ou você prefere não falar? Não, pode. Tranquilo. Queria também que você falasse como foi que você... Deu um basta numa relação que tava começando a ficar abusiva. Ele foi babaca com você no final. Tava meio... E você foi muito firme. E essa história é muito importante pra vocês verem como que uma pessoa se posiciona diante de um opressor. É, tava meio complicado, né? Tava complicado. Olha, claro... Claríssimo. Você tava casada há quanto tempo? Mero, eu gosto muito de você. Que é o... O ex. Mero é o nome dele? É o nome dele. Mero, tipo o peixe. Tem o Mero. Mero. É, o Mero. Ah, o Mero. Ah, o Mero, tá. Eu achei que era Mero, sabe o nome do peixe? Aquele peixe grande. O Mero. É. E por isso que o Merinho chama Merinho. Porque ele é o Mero Júnior. Eu não sabia! O Merinho é o Mero filho. Tá. E aí, eu gosto muito dele. Gosto da esposa dele. E ele tem um filho. E eu gosto muito dos três. A gente tem uma relação bem legal. E hoje em dia, ele fala pra ela o que aconteceu. E coloca exemplos, assim, né? E começou a ficar bem complicado. Começou a ficar meio difícil mesmo. Ele era o tipo do homem. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre gostei de trabalhar. Eu acho que eu, em casa, não valo nada. Pra mim, o ser humano tem que trabalhar. E eu gosto de trabalhar. Aí, ele me levava no ponto às cinco da manhã. E eu achava que ele ia pra oficina. Ele tinha uma oficina na Mário Cavaleiro. E eu tirava o meu pequenininho, o Merinho, que era o menorzinho. Cinco horas da manhã. Pra levar pra Vó Filó. Era a Dona Filomena. A gente chamava ela de Vó Filó. Mais anos. Aí... Eles entenderam. Eu levava o Merinho. Aí, começou um tempo de chuva. Um dia, nós duas conversando. Ela falou pra mim assim. Ah, você podia deixar ele agora nessa época do frio. Pelo menos até umas sete horas, oito horas, né? Depois, ele vinha, tadinho. Dá dó tirar o bichinho da cama, assim, tão cedo. Eu falei pra ela. Ah, mas eu trabalho lá em São Bernardo do Campo. No Hospital Neumata. Como que eu vou? Tem que ir cedo. Se eu não sair daqui cinco horas, eu não chego lá às dez. Aí, ela falou assim. Mas, você deixa com o Mero. Quando for mais tarde, o Mero entrega. Eu falei. Mas, o Mero já vai comigo. Ele vai comigo. Eu pego o Pinheiros, ele pega o Santa Mara. Ela falou. Não. O Mero sai daí lá pras dez, onze horas, cara. Opa, ele tava mentindo? Ele voltava pra dormir. Não. Sim. Ele fingia que tava indo pro trabalho dele também, junto com você às cinco da manhã. Mimitinha, bolsinha, tudo. Ele só esperava só meus anos passarem primeiro, né? Ah. Aí, voltava pra casa pra dormir. E você só soube a verdade porque a vizinha falagrou. E aí? Foi motivo por uma discussão. Não gosto de gente embusteira, gente mentirosa e gente preguiçosa. Mas ele não tava tendo caso nem nada. Ele só gostava de voltar pra casa pra dormir mais um pouco. Ah, mas se ele quisesse ter um caso, ele podia até ter. Desde que ele agisse direitinho, né? Fosse trabalhar, pelo menos, no horário certo, né? É. É. É uma boa pra jogar. Quer ter um caso? Tenha um caso. Mas, chegue no horário, no trabalho. Você lembra de um cara... Cumpra suas responsabilidades. Você lembra de um cara que foi nosso governante que falava assim... Tá com vontade de sexo? Hum. Estupra. Mas não mata, né? Ah, isso era horrível. Você lembra de um cara que falava isso? Uma luz, uma frase pavorosa. Eu tô indo por esse lado assim, sabe? Se... Meu, eu acho muito pior do que ter um caso... É um cara que põe a mulher cinco horas da mãe dentro de um ano e volta pra dormir até meio dia. Meu, que porra de homem é esse? E você não desconfiava, não? Não. Como que desconfiava? Pô, ele fazia pouco atendimento nessa oficina. Devia cobrar caro, porque... Né? Né. O que que é esse gesto? Tava deitado aqui. Tava bem acolchoadinho aqui, né? Eu trabalhava todos os dias, né? Ah, você sustentava a mapa da casa. É, eu nunca nem questionava, assim. Aí eu comecei a prestar atenção. Falar, ah, qual é que é? Trabalhar eu gosto, mas pra sustentar malandro, não. Falei pra ele isso. Já gerou uma discussão. Depois aconteceu de que... Aí ele... Não, ele alugou... Alugou uma casa na praia, não me lembro que praia, da dona que era dona da nossa casa. Guarapiranga. Não, aí era praia mesmo. Aí era praia mesmo, tá. Alugou por uma semana. Sabe quando a família se junta e cada um dá um dinheirinho e aluga? Sim, sim. E ele não quis ir. Ele tava com muito trabalho, não tá? Aí fui eu, a Vera, os dois filhos da Vera, que ela ainda não tinha Rubens, e eu, a Vera, a Verone, cada uma com seus filhos. Ele levou a gente, deixou lá e voltou, porque ele tava com muito trabalho e tal. Acontece que quando a gente venceu a semana, que a gente voltou, aí eu fui limpar a casa e achei debaixo da cama uma blusa vermelha, que não era. Ai, Helena. Aí a casa caiu. Além de preguiçoso, ainda foi lá da puta. Putz, Guilherme. Aí eu sentei com ele e conversei. Falei pra ele, olha, eu não quero... Eu tinha 30 anos. Eu ainda não tinha 30 anos feito ainda. Aí eu falei pra ele, olha, a senhora tá começando a brigar, vamos parar, eu não quero mais viver com você. Aí ele falou pra mim assim, é, só que a gente casou, não foi pra separar, não. Falei, é, mas eu não... Eu casei pra separar. Eu errei de... Eu errei, pô, não quero mais viver com você, não quero. Mas por quê? Eu nem discuti, né? Porque ele ia falar que não, ia ficar... Falei, eu não quero mais, não gostaria mais, não tô mais afim. Aí ele falou, só que da minha companhia você só sai na funerária. Falei pra ele, então faz o seguinte, encomenda o caixão. Eita! Vai morrer um aqui dentro. Que isso? Já, já, é, colocando pra ele que não ia ter jeito. Você ia separar. Ou morrendo, ou vivendo, não ia ter mais jeito. Ele ficou assim, né? Aí eu conversei com uma moça do meu serviço, Bete, mulher do seu Daniel. Adoro que ela citou. Ainda bem que você falou que a Bete é a mulher do seu Daniel, porque eu tava em dúvida se era a Bete ou a mulher do... Ele já tinha, naquela época, eles já tinham mais de 50 anos, eu acredito que já... Tá. Aí, eu comentei com ela, né? Ela falou, tá com problema, não tá não? Sempre cantei muito no serviço, né? Tá com algum problema, não tá não? Aí eu falei pra ela, eixe, tô querendo separar do marido. Aí a gente foi conversando, conversando, a gente fez uma amizade e eu peguei a Bete como minha amiga, assim mesmo, ela saber tudo que tava acontecendo. Aí ela falou, espera um pouquinho que eu tô construindo uma casinha no meu quintal. É a minha casa. E a casa que eu moro é a que tinha quando eu comprei. Aí eu te alugo essa, quartinho, cozinha, fácil pra você pagar. Aí eu me fiz de morta. Fiquei na boa, não toquei mais no assunto, achei quieto. Acho que ele pensou que eu esqueci, ele também acho que esqueceu, né? Acontece que numa discussão pequena lá, uma coisa qualquer, ah, o amigo dele pegou eu pela cintura. Ele e o amigo na sala conversando. Eu entrei. Ele foi pro banheiro. Quando eu cheguei na cozinha, lá vinha uma barata atravessando da lavanderia pra cozinha. Eu fui subir no bujão de gás. Sabe esses bujão que fica reserva? Sei. A gente usa bujão de bujão mesmo, né? Não é encanado. Eu subi em cima do bujão de gás. Ele tava no banheiro. O Jorge, amigo dele, foi lá, matou a barata, jogou a barata com o pé lá pra baixo e catou eu. Como se eu não conseguisse descer do bujão de gás, sabe? Catou eu aqui pela cintura e desceu eu, né? Falei pra ele, não quero mais esse homem aqui em casa. Você sentiu maldade? Você sentiu? Claro. Se eu sou capaz de subir num bujão, por que eu não desceria? Ou pediria, então, me ajuda a descer? Não. Você pode dar a mãozinha também, né? Não, quando eu vi, ele tava em mim. Ele pegou eu mesmo, sabe? Pegou e tirou do... Aff, Maria, aquele me deu uma agonia. E esse cara era queridíssimo do seu, então, marido? Trabalhavam juntos. E você disse, não quero mais ele aqui em casa, ele ficou bravo com você. Muito bravo. Ah, você tudo. Mas eu não falei o que aconteceu. Eu falei, olha, não me traz mais esse rapaz aqui em casa. Pelo menos quando eu estiver aqui. Ah, pra você tudo é problema. E teve aquela discussão e tal. Falei, olha, a casa é sua? É minha também, né? Eu trabalho e só pra te lembrar, os três últimos aluguéis eu paguei sozinha. Só pra te lembrar, né? Então, eu não quero mais ele aqui. Acabou. Se você achar que tá ruim, você pode sair com ele. Não tem importância, não. Mas ele, eu não quero mais aqui. Não quero mais chegar aqui e pegar esse rapaz aqui, tá bom? Ah, porque você pagou o aluguel porque você quis, porque eu não preciso de você pra nada. Começou aquele negócio, eu não preciso de você pra nada. Você não vale nada, você não é nada, você não é ninguém, hein? Tá bom. Fui na farmácia, comprei um vidro de limonada pro gativo. Coloquei no suco dele. Oi, oi. Limonada pro gativo? Acho que não existe mais, mas naquele tempo existia, viu? Com lactopurga. Eu não conhecia e não existia. A gente conhecia limonada pro gativo. Aí ele tomou o suco. O suco já tava na geladeira, só cheguei e despejei. Só que eu não pus três gotinhas, eu pus o frasquinho assim, parece uma acetona. Sim. Que legal, Lena, que bacana. Dois dias depois, ele me chamava de fia. Aquilo que eu era isso, aquilo que eu... Virei fia. Ô fia, pelo amor de Deus. Fia, chama a minha família que eu tô morrendo. Aí eu dizia, mas você não precisa de mim pra nada. E você obviamente não contou a verdade. Por que que eu vou socorrer? Eu não. Ô fia, chama alguém, né? Um fedor na casa, Rafa. Nossa. Um fedor na casa e ele não saía do banheiro. Ele não desconfiou de nada? Acho que ele vai desconfiar agora. Nossa. Caraca. Aí eu fiquei... Ele ficou só no banheiro. Eu dizia pra ele, mas não dá pra você desocupar o banheiro, né? E ele ligava o chuveiro e lá mesmo ele ficava, sabe? Não saía do banheiro. Se pá, fazia no chuveiro mesmo, né? O Nil, vou te agradar. Não, não tinha mais nada pra fazer. Ele tava ali por incapacidade de... Aí, quando eu vi que ia morrer mesmo, aí eu chamei o pai dele. Falei, ai, Suze, vem aqui. Que isso, Lena. Vem aqui que o mero não tá bem, não. Aí o pai dele foi, levou, levou no hospital. Tava desidratado, rapaz. Aí ele falou pra mim, olha, se você não tivesse chamado meu pai, eu ia morrer. Eu falei, olha, eu não ia chamar. Eu não ia chamar mesmo. Porque as coisas que você me falou, eu nunca mais vou fazer. Todo mundo precisa de todo mundo, ele falou. Todo mundo precisa de todo mundo. Falei pra ele, eu também preciso. Preciso muito que você entenda o que eu vou fazer. Ele, eu já te falei. Da minha companhia só na funerária. Naquele momento, ele se mostrava uma pessoa ignorante, assim, sabe? Sim, sim. Isso aqui. Super austero, né? É, que não tinha conversa, assim. Não tinha como você dialogar nada com ele. Minha companhia só na funerária. Já te avisei, já tá sabendo. Então, ameaçador, assim. Há um domingo, a Bete já tinha mudado pra casinha dela e me avisou. Hora que você quiser, só ir. Há um domingo, ele foi até o berço e pegou o merim pra ir comprar pão. Próximo de casa. Aí eu falei pra ele assim, olha, deixa ele aí, porque o sol tá quente. E eu dei remedinho de vermelho pra ele, não pode sair no sol. Deixa ele aí. Aí ele tirou a calça e colocou um short. Ele ia demorar com o merim. Ele ia pra um campo, alguma coisa, né? Aí ele tirou a calça e pôs um short, uma bermuda. Falei, não, eu vou só aqui na padaria e vou. Ele virou a esquina, peguei o merim, só os documentos na bolsa. Com a roupa do corpo, documento e o... E assim acabou o seu casamento. Assim acabou. E ele... Se ele saia na funerária, eu tive... Eu aproveitei a oportunidade. E tanta gente fica se afeiçoando a relações que estão ruins, né? Com medo, a comodidade que eu vou perder, a insegurança. E você saiu com a roupa do corpo e as crianças. Não, tem que sair. Você tem que sair, porque você ia criar filhos naquela relação. Não tava rolando mais nada. E o barato é que hoje você é muito amiga do seu ex-marido, que mudou muito também, né? Ele, como muitos homens, teve fases erradas de ser homem, né? Ser homem é uma coisa muito difícil, porque a gente acerta e erra o tempo todo. Mas tem um momento da nossa masculinidade, que ela fica a flor da pele e a gente faz umas merdas. Ele não é mais esse cara que ele parecia ser naquela época, né, Helena? Eu sei como é que ele é com a esposa dele, mas é assim. A Leide liga pra mim. Oi, Helena, eu tô tendo neném. Ai, que bom, Leide. Aí um Natal desses aí... Leide é a atual mulher dele. É. Eles vinham pra São Paulo. Eu falei, vocês vêm aqui pra casa. Vem pra casa. Vem pra cá. Aí eles vieram pra cá. E aí eu falei pra Leide, quando você foi embora, Leide, tem um lugar aqui chamado... Não vou falar o nome, que vende jogo de lençol baratinho. Vou comprar um pra você levar. Pra te dar de presente, tá bom? E a Ana falou assim, ô amiga, lá em casa não tem cama, não. Como assim não tem cama? Não, é só o fogão de len e a rede. Rede? Ah. Falei, filho, você ainda não comprou uma cama pra essa mulher que vai ter um filho seu? Oxê. Como assim? Compra uma cama, moço. Ah. Ah, vocês... Vocês tudo tem que ser chique. Dormir na rede, eu dormi na cama, não é a mesma coisa? Pra ele sempre foi assim, sabe? Não é a mesma coisa? Cara, vai ter a coluna que parece um berimbau, né? Ficando envergado. Meu Deus. Falei, nossa, meu. Que absurdo. Aí ele fica nela assim, ó. Presta atenção nessa mulher minha, que eu digo, mulher sua não, mulher dos outros. Calma. Ó, presta atenção. Eu nunca vi uma mulher dessa. Ó, essa mulher sozinha, com essas duas crianças. Como é que essa mulher comprou essa casa? A mulher, nós vivíamos na casa dos outros, pagando aluguel. E como é que você comprou a sua casa? Você tem uma casa azul, maravilhosa. Lula. Uh, Lula lá. Que é tão legal a sua casa. Eu não fui lá ainda, né? Peguei aquele subsídio. Aproveitei a época do Lula. Eu morava na casa de aluguel. Ah. A mulher queria vender a casa. Mulher tem uma história triste, meu. Natália. História triste. Ela tinha dois filhos. Isso eu soube quando eu conheci ela. Porque eu conheci ela numa coisa... Tem gente que... Um dia essa mulher bateu lá, eu já morava há um ano e pouco na casa. E eu pagava 500 reais de aluguel. Aí eu alugava a garagem pra ajudar a pagar o aluguel. Então, ela bateu lá. Oi, eu queria falar com a Helena de que sou eu. Aí ela falou. Ô, minha amiga, eu sei que você tem crianças pequenas, que você tem problema. Mas essa casa é o que o meu marido me deixou de renda. Então, já que você não tem condições de pagar, eu gostaria de saber se você não pode sem injustiça, sem nada, desocupar a casa. Porque eu preciso, eu também tenho dois filhos. Falei pra ela, mas você tá no lugar certo? Mas que você tá falando com a pessoa errada. Falei, não, essa é a minha casa, eu sou a Natália. Falei, eu alugo essa casa da imobiliária. Toninho Imóveis. Aí ela falou, então, é de lá mesmo. Ele me falou, né, que você tá com problema, não tem trabalho, não consegue pagar. Aí eu abri o portão. Ela entra aqui. Entra. Entra, mas ela sentar no meu sofazinho. Que agora eu tenho um bem gostoso no lugar, que eu ganhei. Aí ela sentou, subi lá em cima, peguei minha pastinha, com meus recibos e entreguei pra ela. Falei, menina, você tá falando que a pessoa é errada. Eu nunca trazei um dia de aluguel na minha vida. Ela ficou olhando aqueles documentos ali. Ela falou, mas não é possível. A imobiliária não tava repassando a parte dela. É isso? Não tava dando um centavo pra ela. Que sacanagem. E é de lá de perto. Ah, sim. Aí ela falou, ela ficou, ela falou, eu não acredito. Como isso? Eu falei, olha, você viu o que você faz, quer comigo? Não é, filho. Eu sempre paguei. Nunca trazei, nunca fiquei sem serviço. Filho meu, ela falou que meu filho teve, falaram pra ela que meu filho teve meningite. Que eu não tinha como pagar. Falaram histórias. Que sacanagem. O primeiro mês foi porque tinha estourado os canos. Depois ela falou que entrou a história da doença do garoto. Eu falei, não. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem nada disso. Aí ela me pediu, né? Você pode me pensar, falei assim, não. Meus documentos, é o que eu tenho. Como provar que eu pago, né? Falei pra ela, o que eu posso fazer é ir com você. Junto com você na imobiliária, né? Mas meus documentos é meu, filho. Ninguém toma, não. Claro. Fomos na imobiliária. Quando chegou na porta da imobiliária, assim, esse senhor tá sentado assim. Ela entrou, meu Deus, eu com a pasta no meio da cara dele. O que é isso? Voou papel pra todo lado. Eu saí aqui juntando meus papéis e fui embora pra casa. Quem deu com a pasta na cara de quem? Ela deu com a pasta na cara do cara da imobiliária. Eu nunca tinha visto aquilo. Um ato de violência, assim, tão próximo de mim, assim. Mas deu dele, cai ele, cadeira, tudo. Nossa. A bicha tava nervosa. Uma mulherona loura. Quem? Meio italiana, sabe? Uma mulher pra aba, viu? Eu olhei, oxi, peguei minhas coisinhas, ó. Voltei pra casa. Falei, pra ela depois, você vai lá, que a gente continua conversando. Ela ficou, tipo, a melhor amiga que eu tive na vida. Passou um tempo, o que que aconteceu? Ela tinha dois filhos. O mais velho tava se afogando, o mais novo pulou pra salvar. Ela morava no Rio Grande do Sul. Pulou pra salvar, morreu. O que foi salvar, morreu. O que tava se afogando, sobreviveu. Aí, ela tinha uns sobrados aqui. História triste, hein? Passou um ano, dois anos, ela tinha um sobrado aqui na Vila Sônia. Tá. Aí, o filho dela ficou vivo, veio aqui pra resolver um problema com o inquilino. E aí, resolveu o problema com o inquilino. E foi até, ficou dois, três dias por aí. Foi até em casa, almoçou um domingo comigo. Na terça, ele ia embora. Aí, na terça-feira, ele foi até o banco pegar o dinheiro pra comprar a passagem pra ir embora. Quando ele saiu do banco, o vagabundo pegou ele. Ele não quis entregar o dinheiro, acho que lutou com o cara. Levou um tiro, faleceu. Ela perdeu os dois filhos. Perdeu os dois filhos. Meu Deus do céu. Ela ficou meio atordoada. Passou um tempo, ela veio em casa. Eu fui no enterro do filho dela. Aí, ela veio em casa e falou pra mim que ia vender a casa. Falei, fazia o quê, né? Compra, compra, compra. Não tenho. Vou comprar a casa, compra. Não tenho nada pra comprar a casa. Aí, ela falou pra mim assim, olha, tem um sub-governo federal, tem um subsídio aí, né? Minha casa, minha vida, tal. Que ele fornece uma parte do dinheiro, tal. Aí, a gente foi em cima. É ela e eu. Vamos nas duas juntas. Consegui comprar a casa. Ah. Fiquei pagando. E você tá pagando ainda a casa? Falta seis prestações. Seis? Nossa. Nossa. Que coisa louca. E será que essa pessoa que, às vezes, vai lá na Priscila e fica atordoando ela, não pode ser um dos filhos, não? Não, porque eles não moraram nessa casa. Não moraram lá. Ah, eles não chegaram a morar lá. Esse último que faleceu, ele chegou a vir em casa. Ela mandou coisas pra mim lá. Essas coisinhas salame, negócio, né? Ela mandou pra mim. Ele chegou e ele é em casa. Mas nunca tinha dormido lá, nada. Que coisa louca. Essas histórias são muito malucas. Agora, vamos falar de uma coisa mais leve, que é fofa, que assim... Lena tá com 60 e... Três. Três anos. Engana-se quem pensa que, aos 63 anos, você ainda não queira um amor, ainda não queira mais as delícias da vida. Porque a Lena é escrita no Coroa Metade. O que que era o Coroa Metade? Você ainda tá no Coroa Metade? Eu saí do Coroa Metade porque eu arrumei o meu namorado, né? Você achou o seu namorado no Coroa Metade? Não, 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 não. É um aplicativo tipo Tinder, mas... É o Tinder dos velhos. É o Tinder dos... Como era estar no Coroa Metade? Como é que eram os encontros? O que que tinha de date? Não dei muita sorte. É. Conheci no Coroa Metade só gente boa, porque a gente já é de uma certa idade, né? Aí conheci um que eu achei assim, bom, esse pelo menos não tá morto, porque tem uns que se olha assim. Essa vantagem eu vi aqui, hein? Esse aqui tá vivo. Nossa. Conheci um que tinha... Morava num sítiozinho ali em Campinas. Nossa, uma pessoa super educada, bem estruturada. Bom demais, pra ser verdade. Muito bom. E vivo, que é o melhor de tudo, hein? Aí se olhava, você dizia assim, tá vivo, né? Ele me mandou fotos do casamento da filha. Ele é viúvo. Casamento da filha, ele de terno, bem ajeitadinho. Não, era gordoso, tipo, não era nada. Era um cara bem legal. Tipo, cinco anos mais novo que eu, mas não era nem um mocinho. Assim como eu também não sou. Aí a gente marcou. A gente marcou no metrô Faria Lima. Aí eu falei com o Merinho, né? Falei, Merinho, arrumei um cabra no Tinder dos velhos. Aí o Merinho, toma cuidado, me dá o telefone do cara. Aí eu dei o telefone do rapaz pra ele, né? Rapaz. Do moçoiro. Do jovem Lolito, do jovem Mancebo. Coloquei minha melhor roupa. Nossa, fiz as unhas, fiz e aconteci. Meu, quando eu cheguei no metrô Faria Lima, eu fiquei naquela ali. Oi, onde você tá? Tô aqui na praça. Só que eu passei cinco vezes na praça e não vi esse cara. Porque eu conhecia ele pela foto. Claro, claro. Aí eu passava de longe, assim, quer dizer, bom, se acontecer de ser uma coisa que eu olhar e não queira, né? Eu não me apresento, né? Mas eu tava ficando já agoniada. De cadê esse cabra, né? Ele falou, olha, vou ficar no primeiro degrau da escada. Que roupa você tá? Tal, tal, que roupa você tá? Meu, aí eu cheguei, não teve, cheguei de cara com o cara. Aí não teve saída. Eu tive que encarar. E ele não era legal? Não era o que parecia ser na foto? Não, ele era não. Não é porque ele não era legal. O que você tem com outras pessoas de baixa estatura? Não, Rafa, não é porque ele não era legal. Muito legal, uma pessoa muito legal. Meu amigo até hoje. Só que ele era não. E ele omitiu essa informação de você. Ele tinha que ter me contado, né? Ele tinha que ter me falado. E era uma escolha minha, né? Se eu queria não ou não, né? Aí um gralinho um pouquinho, a mãezinha dele ligou pra mim. A veinha tava preocupada. Falei, não, ele tá aqui. Eu tô levando ele pra estação. Que coisa linda. Aí você foi andando com um anãozinho de mão dada. Ah, Rafa, né? Aí eu me lembro o sofrimento. Aí ele... Ah, mas eu ia... Um hotel. Não, falei pra ele aqui. Tá acontecendo uma tragédia aqui em São Paulo. Tá arrastando um monte de coisa diferente aqui. Eu mesma não posso ficar aqui. Eu tenho que voltar pra estar bom agora. Eu vim só pra não falhar mesmo com você. Tchau, Deus abençoa, viu? Adorei te conhecer. A gente vai se falando e sumir. Manda um abraço pro Dunga, pro Zangado. Depois a gente conversa. Não, dos sete eu fiquei com o menor, né? O que sobrou primeiro é. E só pra não sermos mal interpretados, a treta aqui é que ele não falou. Não falou, não. Você não tem nada pra contar, não. Não, não. Porque daí seria uma decisão minha. Claro. Mas omitir essa informação foi... É, você tava procurando uma pessoa e encontrou outra. Não foi condizente com a expectativa. Sabe? E você inventou uma tragédia social em São Paulo, arrastando o PCC, só pra dizer que tinha que botar pro tabuão. Pô, eu fiquei com o maior trauma do... Que legal. Do coroa metade, né? Fiquei com o maior trauma. Depois, nós conversamos com esse outro. E esse aí? E esse aí? Esse outro. Aí, trabalhava. Eu trabalho ainda aqui nas clínicas. Tá vivo. Vivinho da Silva. Peraí, ele tava nas clínicas na condição de paciente? Não, ele trabalha. Ah, ele trabalha, tá. Porque você fala, curou a metade. No hospital das clínicas, você fala, acabou. Veião, sabe? Veião. Diz pra mim que fui casado com a japonesa. E que a japonesa, com o passar dos anos, acho que não tiveram filhos. E a japonesa foi ficando tristinha, tristinha, foi embora pro Japão. Tá. E a gente foi conversando, foi conversando, foi conversando. E aí, um dia, ele mandou uma mensagem pra mim que não era pra mim. Ele mandou errado. Quando ele se deu conta de apagar, eu já tinha lido. Ah, meu Deus do céu. O que que era a mensagem? Era pra uma outra pessoa, com outro nome. Que também participava ali do... Porque é assim, quando se encontrava seu pai. Que velho safado. Safado. Bem velho, viu? Não era velho mesmo. No coro, a metade funciona assim. Quando você se interessa lá pela sua metade, aí você sai do grupo. Você fica particularmente conversando, até que dê certo ou que não dê certo. Maravilhoso. Você não fica saracutiando entre um e outro, sabe? Tá, tá. Então, já que a gente já tava no particular, trocando a maior ideia, a gente já tinha marcado... A FENAC ainda era FENAC. O Merinho trabalhava na FENAC. E a gente tinha marcado pra se encontrar na FENAC, pra tomar um café. Aí o Merinho falou, me dá o telefone. Porque o Merinho toma conta da minha vida. Dá o telefone do cabra, que eu vou puxar a capivara dele. O que que é a expressão puxar a capivara? Os antecedentes. Em que momento o antecedente virou capivara, né? Minhas capivaras são ótimas. Mas o Merinho puxa a minha capivara, né? O Merinho puxa porque... Trabalha na polícia. É um policial civil. Nesse tempo ele nem sonhava com isso, mas ele já puxava a capivara já. Deixa eu ver os antecedentes desse cara, mas porque, vai saber, né? Às vezes é algum louco, furagido, não sabe. Tem como você saber quem tá ali naquela situação. E aí, deu o que da capivara do velho? Aí quando ele mandou aquela mensagem, aí eu já vi que a intimidade que ele tinha com a minha amiga, que também éramos todos amigos do grupo lá do Coroa Metade, era muito maior do que aquele tipo. Ela tava bem mais adiantada. Pelo tipo de mensagem que ele mandou, pela intimidade da mensagem que ele mandou pra ela, a coisa já tava fluindo bem já, sabe? Sim. Aí eu falei, eu vou dar um tempo que se corou a metade. Dei um tempo. O tempo passou, cacei pra cá, cacei pra lá, encontrei alguma... Mas peraí, volta um pouquinho. Quando o Merinho puxou a capivara, saiu alguma coisa ruim dele? Mostrou que ele tinha antecedentes ruins? Não, eu dei o número dele pra Merinho puxar a capivara, porque eu ia me encontrar com ele. Aí ele ficou esperando na FENAC, eu não apareci. Porque você tinha visto a mensagem. Eu não apareci, também não dei nenhuma satisfação, não perguntei nada. E ele não ficou te procurando, porque ele soube. Bom, eu errei, ela sabe. Ele mandou assim, estou... Oi, já cheguei. Depois ele mandou, cadê você? Terceira, tô te esperando. Pôs uns quatro pontos de interrogação e nunca mais. Acho que ele se ligou, ela leu aquela mensagem. Leu a mensagem. E o que que dizia a mensagem pra moça? Ah, coisas íntimas. Coisas íntimas. Coisas íntimas de coroas metades? Coisas íntimas. Tipo delícias, assim? Coisas velho e porco. Por favor, conta pra mim o que que tava na mensagem. Não, não conto. Tomei um viagra, é hoje. Tomei dois viagras. Vou disso, vou aquilo, aqui assim. Vem o safado. Ainda bem que ele falou o nome dela. Nossa, imagina. Você tá no seu primeiro encontro, cara metade, cara... Vou fazer isso, é que vai chegar aqui. Poxa, é o taradão, é o taradão do Tinder. História, cara. Aí conheci um outro. Fiquei um tempo sem entrar no Tinder. Aí conheci um outro. O cara não morava aqui no Brasil. É do nada. Ele quem me conheceu, ele que mandou pra mim. Oi, gostei do seu perfil, papapá, papapá. Diz que nasceu, não. No Pernambuco. Ah, contou a historinha dele lá. E estava em Alepo. Alepo? Ele foi chamado Alepo. Caraca. Aí fomos conversando. Todo dia ele me mandava um poema. Todo dia era um cara muito legal. Passou uns 15 dias mandando um poema. Todo dia. Lá pelo 15º dia, ele falou pra mim assim, será que a gente podia se falar no privado? Eu precisava de um e-mail seu, que eu tenho uma mala, um pertences meus, né? Tá uma coisa aqui, um atentado. Estouraram tudo. Eu gostaria de mandar essa mala em seu nome. Daqui uns 15 dias eu pegaria em seu poder. Ele falava muito bem. Aí eu chamei o Merinho. Chegou às 4 horas da manhã. Aí eu chamei o Merinho. Aí o Merinho leu e falou, deixa eu deletar esse carro. Deletou, tirou, tirou. Trocou o meu e-mail, trocou o telefone, o número do telefone, trocou tudo. Eu falei, nossa, Merinho. Ele falou, mãe, isso aí não era coisa boa, não. Ele ia mandar alguma coisa pra você lá no aeroporto. Quando você chegasse lá pra pegar, você ia se lascar. Ah, mano. Aí você errou metade de vez. Podia também, ele podia ser uma vítima do sistema opressor de Alepo e que tava buscando uma oportunidade de sobreviver. E graças a você, hoje ele... É, mas o Merinho não olhou por esse lado, sabe? O Merinho olhou pelo lado mais prático da situação, sabe? Ele falou, ó, mãe, tem muita gente caindo nos golpes aí. Não esperou nem eu responder pro rapaz. Deletou. Eu falei, mas eu não ia deletar. Filho, eu ia continuar conversando. Não posso pegar a bolsa, mas vamos conversar, né? Porque esse aqui você não vai conversar mais, não. E esse foi o último caso do Coroa Metade que você encerrou. Encerrei o Coroa Metade, encerrei. E como surgiu o Mozão? Quem é o Mozão? É o vizinho, o vizinho. Vizinho, diz que mora lá 20 anos e eu nunca tinha visto. Mas que desânimo pra falar do Mozão. Ah, é vizinho. É, porque você fica lá, ou tá trabalhando ou então você tá lá no Coroa Metade, vendo o que tem lá no Coroa Metade. Aí você não vê o que tem do lado, né? E do lado tinha, ó. O Mozão. O Mozão. E que tal Mozão? Que tal Mozão? Puxa. Ah, não. Mozão tá mais pra Mozinho. É que o Mozão, o Mozão namora da Lena é maravilhoso. Eu não conheço pessoalmente, mas... É gente boa demais, cara. Pra namorar a Lena, você tem que comer muito mocotó, porque essa mulher é aquela assim, vamos café da manhã, depois eu vou dançar e tem o almoço. O almoço da Lena dura três horas, porque ela vai na repetição, depois ela tem... Se tiver bingo, beleza. Aí tem negociação de queijo e vinho no lugar, ela não toma vinho, mas ela come todos os queijos. Aí se tiver baile à noite, ela vai. Quando eles foram pra Praia Grande, você ouviu um sambinha rolando na praia, o que aconteceu? Passei a noite sambando. Mãozão, foi dormir. Um casal desse não tem como dar sério. Ah, meu Deus. E ele não é... Ele também é Coroa Metade, hein? Ele não veio do Coroa Metade, mas ele é Coroa. Não, ele é mais novo que eu. Ele é mais novo que eu. Que idade ele tá? Ele é dez anos mais novo que eu. Dez anos mais novo. Então tem cinquenta e três anos. Tá bom ainda. Tá. Mas tá devagar, é? Ele sabe disso ou ele vai descobrir vendo o Love Treta com você? Eu já falei pra ele. Já falei até de uma forma mais rude, assim, sabe? Como você falou? Larga a mão de ser frouxo. Maravilha. Eu gosto de ter atitude. Ser frouxo. Meu Deus. E ele? Ele? Coitado. Ah, não. Não. Deus do céu. Que coisa. Coitado. É triste. É aquilo assim, vamos? Ah, mas nós vamos. Mas será que não vai chover? Não, filho. Se chover, chuva faz bem pra vida. Chuva é um negócio bom. Coisa mais linda do mundo. Você vê uma chuva. Ah, chuva. Eles vão pra praia, daí ele toma duas cervejas e morre, né? Acabou. Acabou. Ele tomou duas cervejas, seis horas da tarde na praia, num dia que tinha um show, cara. Seis horas da tarde ele tomou duas cervejas, acordou no outro dia, dez horas da manhã. E você passou a noite a cantar, 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 cantar. Nossa senhora, nem... Ali nem Jesus não me segurava. E sem sacanagem. E sem sacanagem. Ela só quis sambar e comer churras. Não, é só sambar e comer churras. Porque o lado da dança na tua vida é uma coisa maluca. Você tá quantos anos competindo no baile da terceira idade? Ela me fala um pouco dessa experiência do baile. Quem é que tá ganhando? Ah, faz muitos anos. Muitos anos que a gente vai todo setembro. Todo mês de setembro tem... Tem o Festival da Dança, né? Que eu nunca ganhei. Tá. O primeiro lugar. Já ganhei muitas vezes o segundo lugar. Primeiro lugar, nunca. Quem ganha o primeiro lugar? Ah, a véia maldita. Quem é a véia maldita? A explicação que há é porque ela já é aposentada há mais de cem anos. Então, ela não faz nada. Ela passa o dia inteiro treinando. Só pode ser, né? E na hora que ela vai dançar, ela é formosa. Ou então, ela tem alguma treta com os jurados. Porque não é possível. Só ela que ganha. Primeiro lugar. Eu não sei se é porque ela é mais véia que a véia e se... E a pessoa leva assim pelo lado... Sabe aquele lado? Ah. Assim... Vamos deixar ela porque ela representa a terceira idade, né? Ou... Ou ela só passa o dia treinando mesmo, né? Meu Deus do céu. Porque é difícil, nunca consegui ganhar o primeiro lugar. E onde é o bailão? Ela é... Era, né? Ah, Covid, é. Era. Lá no Imbu. No Imbu. O meu sobrinho chama de... Oh, ele chama eu de Dinda, né? Ô, Dinda, você vai lá no Viver a Vida, mas não é Viver a Vida, é só Alegria que chama. Viver a Vida? Só não... Mas o nome certo é só Alegria. É só Alegria, mas ele sempre fala Viver a Vida. E toca o quê lá? O que vocês dançam? Que estilos? Tem umas bandas... Lá vai muitas bandas. Tem umas que é uma miséria total, sem chance. Tem um cara que canta lá... Ah, meu Deus. Eu não sei o nome dele, mas o pessoal chama ele de JM. Meu, ele só canta uma música, o baile inteiro. Que música que é? Morena, seu brinco caiu, deixa que eu apanho pra você. Meu, aquilo ali... A morte. Você tem uma vontade de sentar num muro, assim, chorar até o mundo acabar. Ah, um dia eu reclamei, ele falou pra mim. Você acha que você canta melhor do que eu? Meu Deus do céu. Eu falei pra mim, eu tenho certeza. Não, e você canta? O repertório da Lena, quando ela tá na minha casa, é de alto nível. É Lady Zoo, a noite vai chegar. Aí você gosta daquela do Lindomar Castilho. Eu adoro. Qual é o Lindomar que você canta sempre na minha casa? Como é que é a música? Você é doida demais. Você é doida demais. Agora tem uma que você canta todos os dias. Eu sempre ouço, falo assim, que música é essa que ela tá cantando? Eu não vou lembrar aqui agora. Você tem um bom gosto de repertório lá. Mas são sempre as mesmas. Amada, amante, você gosta de um Roberto, Erasmo. Quero ser sua canção. Eu gosto de Roberto. Aí, outro dia, eu também, eu tava quieto lá, tava trabalhando no escritório. Aí ela vê lá... É a dança do Peru. Como é que é a dança do Peru que você tava cantando, Jesus do céu? Eu falei, o que é isso, Lena? Para! É de um canal de uns caras que são amigos seus, que eu já vi lá na sua casa. É, o pessoal do Encrenca lá, que fez no Zap, no programa da RedeTV. Meu Deus, como é que é essa música? Não lembro mais. Isso aqui é a dança do Peru. Meu Deus do céu. Gulu, 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 gulu. O negócio assim, a dança do Peru. Mas é dos meninos lá. Os meninos que eu já vi na sua casa. E a paixão por churrascos, carnes e afins? Churrasco, eu gosto. Conta um pouco. Conta da vez que você foi no... Ah, lá na excursão. Na excursão. Conta da vez lá, como é que foi? Nossa, Rafa. Pelo amor de Deus, hein? Como foi? Nossa, meu, eu comi demais. E a última vez que eu fui, que a comida não estava boa, fui para a Capitólio. É, eu lembro dessa viagem. Uma viagem maravilhosa, linda. Tudo de bom. Mas a comida não era o que eles combinaram. E eles mostraram umas fotos, né? Você entrou no site lá. Não era que não era, não. Tinha uns leitão apururuca, tinha pintado inteiro na brasa. Não, não tinha nada daquilo. Tinha o quê? Não tinha nada daquilo. Tinha beterraba, cenoura, vagem, batata. Tá. E não tinha um peixe. Não precisava nem ser um pintado. Se fosse um peixe qualquer, já ajudava, né? Não é. Não tinha nada daquilo, Rafa. Nada, nada. Nossa, meu, uma pobreza na comida assim, sem fim. Mas você estava lá. Sim, mas eu não fui mais na excursão. Porque não é porque não tinha. É porque a pessoa tem que mostrar o que é. Sempre eu acho isso. Claro. Engamou você. Uma viagem tão maravilhosa, nem precisava ter que comer. A gente vai num restaurante, a gente trabalha, né? A gente acha que aquela comida lá não é legal. Ah, para no caminho, vamos num restaurante, né? Não, mas a pessoa combina com você e cobra por um tipo de almoço. Claro. Estava lá as fotos, você viu? Vi. Saca a margem. Fiquei três dias sem comer. Você se prepara antes quando você vai nesses lugares que eu... Como você prepara? Fica três dias sem comer? Você acaba passando mal de tanto comer? Três dias sem comer carne, né? Não, porque tem uma coisa, a minha casa é uma tragédia em termos de comida, né? Minha casa é limpa, é bem cuidada, as roupas tão cheirosas, bem passadas, porque é a Helena que faz tudo isso. Agora, eu não tenho o hábito de fazer comida na minha casa, eu não exploro o lado cozinheira da Helena. A Helena é uma cozinha de mão cheia. Minha casa tem ovo, certo? Bastante ovos. Só tem ovo pra comer o quê? Só que você traz umas marmitas, você traz umas marmitas da sua casa, é uma equação inversa, é uma equação... Eu gosto de carne. O patrão fica assim... Eu gosto de costela, eu gosto de... E ela traz os costelão mesmo, assim, ela vai lá, ela oferece, e eu por educação nego, falo, não, não precisa. Aí ela perfuma a casa inteira com aquelas costelas, aquele cheiro, e eu fico... Aí às vezes eu vou dar uma olhada, o que você tem aí? Nossa, escondidinho. Nossa, Helena, parabéns, né? Depois você me faz os ovos. Porque você come bem, e é uma comida deliciosa. Eu não sei como é que ele aguenta e come só ovo. E você nas costelas, nas carnes, e a loucura que ela tem por carne, como é que é o cara do churrasquinho agora, que tem uns espetinhos lá? Concecutivado, tadinho. Ele... Eu tava conversando com ele ontem. Por que tadinho? Porque ele é peru escolar. Ele é tio de peru escolar. Aí a pandemia fez o quê? Hum, que merda. Parou as escolas. O que é consecutivado? Perdeu a perua. Ah, não. Porque era financiada. Hum. Por minha sorte, ele é um homem que sabe se reinventar. Colocou um churrasquinho lá na garagem, onde ele guardava a perua. Boa. Você acha que ele não vai viver? Vai viver, né? E tá fazendo churras lá na grelinha. Tá fazendo churras. Agora ele já melhorou. Tem acompanhamento. Hum. Pelo mesmo preço. Opa! Ontem era caldos. Caldos. De mocotó, de quenga, de piranha, de puta, de... Vários caldos. Pera aí, pera, pera, pera. Caldos mocotó eu sei que existe de piranha também. Tem caldo de quenga? Tem. O que é o caldo de quenga? Uma delícia. É feito com frango. E por que chama o nome de caldo de quenga? Diz ele que reza a lenda que quando as quenga saíam do trabalho, às 5, 6 horas da manhã, esqualidas, esmilinguidas de tanto trabalhar, alguém na calçada com uma barraca servia pra elas o caldo da quenga, que é pra dar uma força, sabe? E tem o caldo de puta também. Tem, vindo de piranha, puta, quenga, meu, nunca tinha visto aquilo. O caldo de puta é diferente do caldo de quenga? É. O de puta é como linguiça calabresa. Meu Deus! Que maravilhoso. Esse diálogo é um diálogo de sitcom. Eu não tomei, não. Os caldos, não. Mas eu comi. Esse é diálogo que Jerry Seifer poderia escrever. Esse é um diálogo maravilhoso. Caralho! Eu comi o acompanhamento, comi, beber caldo, não tomei nenhum caldo, não. Esse caldo de puta piranha eu deixei quieto. Mas você tava, não posso ser essa aí, porque a lenda me falou, eu falei, e esse churrasco aí? Aí você falou que cada espetinho vinha 4 cubinhos de carne, intercalado por uma cebola e um pimentão. Porque eu falei, 10 real cada um? Não, 6. 6? 10 da 60 pau. Ah, você comeu 10. Comei 10. Muito bom. E se amarra na carne, que maravilhoso. Agora eles estão servindo com acompanhamento. É claro que eu fiz a reclamação, eu falei, olha... É muito pouca carne. Mas a carne tá uma fortuna. Eu digo, mas é muito pouca. Claro. O que melhor é? Põe uma carne mais barata aí, né? Porra. Põe um pedaço de carne boa e mais ou menos, né? Pra conseguir aumentar o espeto. Aí eles colocaram os acompanhamentos. Eu comi baião de 2. Baião de 2. Bom? Bom. Baião de 2 é bom. Mas eu não gosto muito de comer essas coisas. O negócio é carne mesmo, né? Eu falei pra ela, põe só um pouquinho, só pra experimentar. Isso é muito bom. E aí, quando a Helena vai nessas excursões, tem essas comidas maravilhosas, ela fala, eu não vou comer arroz. Vou comer pão. Você acha que eu vou sair com arroz? Tem na minha casa. É, mas vou... Vou viajar a noite toda, num busão, chacoalhejando, pra chegar lá em Capitólio, comer arroz, comer aqui em casa. Não pego. Ó, Rafa, eu fui num lugar aí, numa excursão. Esse foi até você que pagou pra mim ir. É. Qual que foi? Eu cheguei lá, eu sei que tinha um pesqueiro, não sei como é que é o nome do lugar. Mairim, que negocinho. Tinha um pesqueiro, aquele pesca... Pesca e pague? Não. Pesca esportiva, que você tem que devolver o peixe. Tá. Mas tinha muito peixe pronto. Você acha que vou lá pra ficar pescando. Aí eu... Aí lá, discriminado, fio. Tem uns chalés lá, assim, né? Então, tal hora, a turma da excursão comia. E tal hora, os hóspedes. Sim. Que são os que estão hospedados lá, né? Por uma causa, a nossa era primeiro. Excursão, tá. A excursão comia primeiro. Aí eu fui e peguei. Tudo que tinha de mistura. Carne disso, carne daquilo, carne daquilo, carne assada, peixe, carne de porco. Hum. Peguei um monte de carnes e pus no meu prato. Até mandei umas fotos pra você. E não podia repetir. Ah. Falei, mas como que é assim que não pode repetir? Aí eu entreguei o prato, saí por fora e entrei na fila de novo. Falei, não pode repetir. Novamente, né? Peguei mais um prato de mistura, né? E tal, com o meu renaldo. Ficou com a cara desse tamanho. Ah, porque eu vim aqui pra morrer de vergonha. Ah, mas você tem vergonha fácil, né? Sua vergonha é uma coisa, assim, que tá no mundo. Comer não é vergonha, fio. Claro. Vergonha é você ter que pedir. É muito certo. Tem dinheiro pra pagar. Tá pago. E era caro, era bom. Era caro. Aí tá. Aí nós fomos lá sentar na beira do lago, onde tinha forró, mas eu tava com a barriga tão cheia. Falei, vou descansar um pouco. Mais tarde nós íamos lá no forró, porque tinha degustação disso, de aquilo, de vinho, de queijo. Falei, vou em tudo. Aí vou esperar um pouco. Aí isso era meio dia. Quando deu duas horas, que eu já ia sair pra ir lá pra cima, onde tinha as outras coisas, começou o almoço dos ricos. Dos hóspedes. Dos hóspedes. Que devia ser diferente do almoço dos visitantes. Lindo. Ah, não. Entrei na fila. De hóspede. Entrou a Maradona. Aí pra eles tinha sobremesa. Mais cada sobremesa, Rafa. O Reinaldo, nossa, ele ficou desesperado. Aí não pode. Eu digo, mas quem falou? Eu tenho que dar a praca, que eu não posso. Vou lá. Aí eu vim com um prato grandão, assim, cheio de sobremesas diversas e estiquei o braço pra ele pela grana. Pega aqui, amor, que eu faço o meu agora. Que coisa maravilhosa. Mano do céu. Muito bom, muito bom. Comi duas vezes. Comi nos pado, comi nos rico. Helena, você... Deus fez e jogou a forma fora. Pra terminar, eu esqueci de combinar isso com você. O Love Treta Podcast agora termina o seguinte. Eu peço pros convidados me darem uma história. Me contarem alguma coisa, alguma característica, curiosidade ou história pessoal que nunca tenham contado pra ninguém. Por quê? Que isso vai ser, basicamente, vai ser a chamada do vídeo com a Lena, entendeu? Então, uma coisa que você jamais tenha contado pra qualquer outra pessoa na tua vida, e você vai contar pra mim. Pode ser uma coisa besta do tipo, ah, sei lá... Eu já ganhei na Mega Sena e esqueci de pegar o prêmio. Poderia ser milionária. Sei lá, uma puta história boa. Vai, inventei. Tá? Quem é burro assim, né? Então aconteceu. No começo desse ano, aconteceu. O cara não foi buscar um prêmio de 125 milhões. É que idiota, idiota. Uma história sua pode ser da mais besta, a mais profunda, assim, uma coisa sua que você vai contar pela primeira vez. Tem que ser minha história, não pode ser dos outros. Se tiver uma história dos outros que envolva você, que foi muito boa, pode contar. Eu tenho uma história. E lá vai. Mas é meio dos outros. Tá. Aí eu fui em Franco da Rocha. Hum. É a Dona Cecília. Tá. A Dona Cecília tinha um carrão alto. O que é esse o nome do carro? Tem um pneu atrás, assim. Era uma Dona Cecília patroa antiga, tal. E você trabalha ainda com ela. E novinho o carro. Hum. Aí eu fui com ela pra Franco da Rocha. A gente ia muito lá, porque a Flavinha morava lá. Hum. Aí chegou lá, parou o carro e fomos lá pro chalé da Flávia. Passamos lá. A gente assou carne lá. Sempre tem carne, né? Hum. Naquelas churrasqueirinhas pequenininhas, assim, tal. Comemos e tal. Hora de ir embora, saímos. Cadê o carro? Ah, não. Isso dentro de um condomínio. Hum. Não tem como entrar ninguém. Tá. A Dona Cecília não puxou o freio de mão. Ah, não. Não. E o carro foi descendo? O carro desceu montanha abaixo. Eu tava onde? Caiu lá pra dentro do mato. O carro. Meu, porque você chega na aldeia, você vai subindo. Você sai da pista e vai subindo, 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 subindo. Lá em cima, assim, no alto são chalés, né? Aí o carro veio descendo de lá, capotando. Desceu e se enterrou lá pra dentro da mata. E eu não sabia o que fazer. Porque a gente não sabia que o carro tinha descido. Eu desci até a pista e fui pedir pro cara da portaria pra ver se ele puxava na câmera. Pra ver quem tirou o carro. Porque o carro não tava lá. Meu, o carro tava dentro do mato. Perdido dentro do mato. Não pra ter sido alguém que foi lá e pegou o carro pra dar uma volta? Não, ela ficou assim. A gente ficou assim. Quem empurrou o carro? Alguém empurrou esse carro. Mas primeiro, pra empurrar o carro até o carro chegar onde chegou, era muito difícil. E a gente não queria chegar na conclusão que a gente não puxou o feio de mão. Sim. Que a culpa era uma falha humana. Então, beleza. Vocês criaram uma puta história, envolveram pessoas, acusaram outros só pra dizer. Não, não. Não, jamais. E quando o seguro chegou pra recolher o carro, eu falei pro cara, eu falei, olha, você pode puxar por onde você puxar. Ela puxou o freio de mão, foi essa rapaziada que anda na rua aí, que chegou aqui e levantou o carro e levou o carro lá pra dentro. Porque ela puxou. Porque ali ficou... É um argumento muito convincente. Seis pessoas carregaram o carro e jogaram ele no meio do mato. Elas fazem isso toda semana. Malditas! Maravilhoso. Aí, resultado. É porque nós estávamos conversando e aí distraiu a tensão. Sempre assim. Ah, sim. Ah, porque a gente tava conversando, distraiu a tensão e não puxou o freio de mão. Agora vê se esse aqui é de carro, pegasse alguém naquela descida. Meu Deus, o seu carro que era? Era um carrão. Esses carros altos que tem um pneu atrás, assim. Ah, tá. Mais um nada. Carrão. Um roda, essas coisas. Tipo um jipão, assim, sabe? Meu... Ah, maravilhoso, Lena. Maravilhoso. É isso. Que história minha, você já sabe todas. Sei todas. Essa foi Lena. Lena, maravilhosa. Você não esqueça de se inscrever aqui no Love Treta. Venha gravar no estúdio do Will. Nosso podcast está sempre ativo. Tem os cortes do Love Treta, que são os chamados cortes do Cortez. Tem um monte de conteúdo legal. Vamos receber muito mais pessoas. E é isso. Eu queria dizer uma coisa pra você, de coração. No seu aniversário, eu postei uma coisa no Instagram, que depois acho que o seu filho te mostrou merinho, né? Mostrou. E eu disse lá na internet, no dia do seu aniversário, eu coloquei uma foto sua e eu falei uma coisa que eu vou dizer aqui. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. Uma das melhores mesmo. Você tá aqui, ó. Eu nunca conheci uma pessoa que é tão positiva, que é tão feliz e que consegue transformar com tanta energia a casa das pessoas, a vida das pessoas. Eu falo isso já chorando, já embargado, porque é uma aula de vida pra mim, assim, que eu não consigo nem dimensionar, assim, toda vez que eu penso que eu possa ter um problema ou que pessoas à minha volta têm problemas, eu falo, terça e sexta tem a Lena. E a Lena é uma das melhores pessoas que conhecem. Não é em qualquer casa, né, Rafa? De verdade. Você sabe, né? Você é muito foda. Tem casa que a gente trabalha fechado, não pode dar um pio, tem casa que... Não é qualquer casa. É a casa, né? É a casa. É a casa que a gente vai dando sorte de encontrar e segura. Segura. Segura na rédea curta, porque não é toda casa. É a casa. Tem casa, filho. Pensa que é toda casa que é a sua casa, porque não é. Viu? Há casas e casas, né? Mas é teu, isso é teu. Isso é coisa de... Tem casa. Eu tenho... Ultimamente, acho que a sua energia tem... Eu vou trabalhar em casa, que quando eu entro... Eu vou trabalhar numa casa, que quando eu entro, quando eu abro a porta, a mulher vai lá e liga o rádio. Ah, não. Juro por Jesus Cristo. Eu não. Eu tiro o som, porque eu quero te ouvir cantar. Então, mas a mulher liga o rádio. Ela sabe que eu gosto de música, sabe? Aham. Ela abre a cortina, liga o rádio e deixa eu cantar até. É igual você. Então, esse tipo de casa, eu não largo por nada. Não adianta. Eu tô sofrendo, porque a Helena já falou que daqui a cinco anos ela vai parar e... Não é daqui a cinco anos. Agora falta três. Agora só faltam três. Ó, dei cinco anos de aviso breve. Pra todos. Obrigado, Helena. É, porque uma hora a gente tem que aposentar, tem que parar, né? Não adianta. Vai tentar fazer o que não consegue, né? Mas eu sempre vou lembrar de que por todos esses anos você fez a minha casa, a casa de um comediante. Fica mais divertido do que ela é. Mas a sua casa é uma comédia, Rafa. Além de ficar linda, limpa e cheia de amor. Porque não é só que o medo fica divertido. Você põe amor em tudo que você faz, porque você é o amor. Eu entendi que você é o amor. Eu não sei se profissionalmente você é comediante, porque eu não entendo da arte. Profissionalmente, eu não sei. Porque pessoas que entendem mais que eu falam pra mim assim, ele é um músico maravilhoso. Tipo meu filho. Um músico. Nossa, meu, poucos. Agora, pra mim, a sua casa é uma comédia. Eu me sinto muito feliz, porque eu dou muita risada. Então, profissionalmente, eu não sei. Mas, pessoalmente, você é muito engraçado, muito feliz. Não tem como, né? Nós estamos numa espiral de amor. Você me deixa feliz, eu deixo você feliz também. Cadê os coraçãozinhos? Ó, eu vou acabar, porque eu não posso falar muito além, senão eu choro. Tchau. Obrigado, viu? Te amo. Eu também te amo. Beijo, Silvio. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.